Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 10 em 1. Ajude nosso canal a crescer. Antes da leitura começar se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante para podermos trazer mais livros para vocês. Esse livro é muito especial e vai transformar sua mente. Audiobook criado por Christian Martini do canal 10 em 1. Psicologia da evolução possível ao homem. Síntese notável, atualíssima. Da ciência do desenvolvimento espiritual através da consciência. Introdução. Durante anos recebi numerosas cartas de meus leitores. Todos perguntavam-me o que tinha feito depois de escrever meus livros, publicados em inglês em 1920 e 1931, mas redigidos desde 1910. 1912. Nunca podia responder a essas cartas. Só para tentar fazê-lo, necessitaria de livros inteiros. Porém, quando meus correspondentes moravam em Londres, onde me instalara em 1921, organizava, em sua intenção, ciclos de conferências, nas quais tentava responder às suas perguntas. Explicava-lhes o que descobrira depois de haver escrito meus dois livros e em que direção se engajar o meu trabalho. Em 1934 escrevi cinco conferências preliminares que davam uma ideia geral do objeto de meus estudos, bem como das linhas de trabalho que seguia comigo determinado número de pessoas. Reunir tudo isso numa única conferência e mesmo em duas ou três era totalmente impossível, por isso, advertia sempre ser inútil assistir a uma ou duas conferências, mas serei necessárias no mínimo cinco, ou talvez dez, para se ter uma ideia da orientação do meu trabalho. Essas conferências continuaram desde então, durante todo esse período, corrigi-as e reescrevi-as várias vezes. No conjunto, achei essa organização geral satisfatória. Liam-se cinco conferências, estando eu presente, ou então ausente. Os ouvintes podiam fazer perguntas e, se tentavam seguir os conselhos e indicações que lhes eram dados e que diziam respeito sobretudo à observação de si e à certa disciplina interior, adquiriam rapidamente, pela prática, uma compreensão mais do que suficiente do que eu fazia. É claro que sempre reconheci não serem cinco conferências o bastante, e, nas conversações seguintes, retomava os dados preliminares para desenvolvê-los, tentando fazer ver aos ouvintes sua própria posição diante do novo conhecimento. Tornou-se evidente para mim que, para muitos dentre eles, a principal dificuldade era dar-se conta de que tinham realmente ouvido coisas novas, quer dizer, coisas que nunca tinham ouvido antes. Sem confessá-lo a si mesmos, tentavam sempre negar em pensamento a novidade do que tinham ouvido e esforçavam-se, qualquer que fosse o assunto, em retraduzir tudo em sua linguagem habitual. Naturalmente, não podia levar isso em conta. Sei que não é fácil reconhecer que estamos ouvindo coisas novas. Estamos de tal maneira habituados às velhas cantigas, aos velhos refrões, que há muito deixamos de esperar, deixamos até de crer que possa existir alguma coisa nova. E, quando ouvimos formular ideias novas, tomámo-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser explicadas ou interpretadas com o auxílio de velhas ideias. De fato, é tarefa árdua. Compreender a possibilidade, e a necessidade de ideias realmente novas, isso requer tempo e revisão de todos os valores correntes. Não posso assegurar que, desde o início, encontrarão aqui ideias novas, isto é, ideias das quais pessoas nunca tenham ouvido falar. Mas, se tiverem paciência, não tardarão a notá-las, e desejo-lhes, então, que não as deixem escapar e cuidem para não interpretá-las da velha maneira. Nova York, 1945 Primeira Conferência Vou falar do estudo da psicologia, mas devo preveni-lo hoje que a psicologia a que me refiro é muito diferente do que possam conhecer por esse nome. Antes de tudo, devo dizer que nunca, no curso da história, a psicologia se encontrou em nível tão baixo. Perdeu todo o contato com sua origem e todo o seu sentido, a tal ponto que hoje é difícil definir o termo psicologia, isto é, precisar o que é a psicologia e o que ela estuda. E isto, apesar de, no curso da história, jamais se ter visto tantas teorias psicológicas nem tantos livros sobre psicologia. A psicologia é, às vezes, chamada uma ciência nova. Nada mais falso. Ela é, talvez, a ciência mais antiga, infelizmente, em seus aspectos essenciais, é uma ciência esquecida. Como definir a psicologia? Para compreender isso, é preciso dar-se conta de que, exceto nos tempos modernos, a psicologia jamais existiu com seu próprio nome. Por vários motivos, sempre foi suspeita de apresentar tendências falsas e subversivas, de caráter religioso, político ou moral. Moral, e sempre teve que se ocultar sob diferentes disfarces. Durante milênios, a psicologia existiu com o nome de Filosofia. A única que uma coisa é natural, é que o que tem uma história. Na escola, teve uma chance de apresentar os seus contextos negros, como a sua, uma pensada sobre a psicologia e sobre a sua identidade de um idioma. Mas, em segundo lugar, a terá de conhecer a psicologia ou a sua, de ser uma linguagem dos seus idiomas, e de ser, se referente à sua definição. E, por último passo, que foi uma questão de fazer nada a psicologia, de ser utilizado por algo que a gente tem, então dizer uma empresa a cura de declarar que os indignificar os sistemas de filosofia. Com a minha escola, todos os motivos no mundo que a gente tem a filosofia e relacionada somente com os aspectos mais baixos ou mais triviais da natureza humana. Ao mesmo tempo que subsistia com o nome de filosofia, a psicologia permaneceu por mais tempo ainda associada a uma ou outra religião. Isso não significa que religião e psicologia jamais tenham sido uma única e mesma coisa, nem que a relação entre religião e psicologia tenha sido sempre reconhecida. Mas não há dúvida de que quase todas as religiões conhecidas evidentemente não falo das pseudo-religiões modernas desenvolveram esta ou aquelas espécie de ensinamento psicológico, acompanhado, muitas vezes, de certa prática, de modo que frequentemente o estudo da religião comportava, já por si mesmo, o da psicologia. Na literatura religiosa mais ortodoxa de diferentes países e diversas épocas encontram-se excelentes obras sobre psicologia. Por exemplo, está a compilação de autores que datam dos primeiros tempos do cristianismo e que se conhece pelo título geral de filocalia, livros que ainda hoje estão em uso na Igreja Oriental, onde são reservados principalmente para a instrução dos monges. No tempo em que a psicologia estava ligada à filosofia e à religião, ela existia também sob a forma de arte. Poesia, tragédia, escultura, dança, a própria arquitetura, eram meios de transmissão do conhecimento psicológico. Certas catedrais góticas, por exemplo, eram essencialmente tratados de psicologia. Na antiguidade, antes que a filosofia, a religião e a arte adotassem as formas independentes sob as quais as conhecemos hoje, a psicologia encontrava a sua expressão nos mistérios, tais como os do Egito e da Grécia Antiga. Mais tarde, desaparecidos os mistérios, a psicologia sobreviveu a eles sob a forma de ensinamentos simbólicos, que ora se encontravam ligados à religião da época, ora não, tais como a astrologia, a alquimia, a magia e, entre os mais modernos, a maçonaria, o ocultismo e a teosofia. Aqui é indispensável observar que todos os sistemas e doutrinas psicológicos, tanto os que existiram ou existem abertamente, como aqueles que permaneceram ocultos ou disfarçados, podem dividir-se em duas categorias principais. Em seguida, as doutrinas que estudam o homem tal como encontram ou tal como o suponham ou imaginam. A psicologia científica moderna, ou o que se conhece por esse nome, pertence a essa categoria. Segunda, as doutrinas que estudam o homem não do ponto de vista do que ele é ou parece ser, mas do ponto de vista do que ele pode chegar a ser, ou seja, do ponto de vista de sua evolução possível. Estas últimas são, na realidade, as doutrinas originais ou, em todo caso, as mais antigas e as únicas que podem fazer compreender a origem esquecida da psicologia e sua significação. Quanto tivermos reconhecido como é importante, no estudo do homem, o ponto de vista de sua evolução possível, compreenderemos que a primeira resposta à pergunta, o que é a psicologia? Deveria ser, psicologia é o estudo dos princípios, leis e fatos relativos à evolução possível do homem. Nestas conferências, evidências de uma evolução, recente a nossa evolução por ter acontecido, se desastresar, e me tornei a um etapa de seres tr Kirchner e os pensamentos como é natureza. Mas se há muitas dúvidas, a diria que os veículos que a gente é que a nossa evolução outra bioterapia, não é uma bioterapia. de um tipo superior de humanidade, cuja presença pode ser demonstrada por múltiplos testemunhos e monumentos da Antiguidade, os quais os homens atuais seriam incapazes de recriar ou imitar. Quanto ao homem pré-histórico, ou a essas criaturas de aspecto semelhante ao homem, e, todavia, tão diferentes dele, cujos ossos se encontram, às vezes, em depósitos do período glacial ou pré-glacial, podemos aceitar a ideia muito plausível de que essas ossadas pertenciam a um ser bem distinto do homem, desaparecido há muito tempo. Ao negar a evolução passada do homem, devemos recusar-lhe toda a possibilidade de uma evolução mecânica futura, isto é, de uma evolução que se operaria por si só, segundo as leis da hereditariedade e da seleção, sem esforços conscientes por parte do homem e sem que este tenha compreendido sequer a possibilidade de sua evolução. Nossa ideia fundamental é a de que o homem, tal qual o conhecemos, não é um ser acabado. A natureza o desenvolve até certo ponto e logo o abandona, deixando-o prosseguir em seu desenvolvimento por seus próprios esforços e sua própria iniciativa – ou viver e morrer tal como nasceu, ou, ainda, degenerar e perder a capacidade de desenvolvimento. No primeiro caso, a evolução do homem significará o desenvolvimento de certas qualidades e características interiores que habitualmente permanecem embranárias e que não podem se desenvolver por si mesmas. A experiência e a observação mostram que esse desenvolvimento só é possível em condições bem definidas, que exige esforços especiais por parte do próprio homem, e uma ajuda suficiente por parte daqueles que, antes dele, empreenderam um trabalho da mesma ordem e chegaram a um certo grau de desenvolvimento, pelo menos, a um certo conhecimento dos métodos. Devemos partir da ideia de que sem esforços a evolução é impossível e de que, sem ajuda, é igualmente impossível. Depois disso, devemos compreender que, no caminho do desenvolvimento, o homem deve tornar-se um ser diferente e devemos estudar e conceber de que modo e em que direção deve o homem converter-se num ser diferente, isto é, o que significa um ser diferente. Depois, devemos compreender que nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se seres diferentes. A evolução é questão de esforços pessoais e, em relação à massa da humanidade, continua a ser exceção rara. Isso talvez possa parecer estranho, mas devemos dar-nos conta não só de que a evolução é rara, mas também que se torna cada vez mais rara. Isso, naturalmente, provoca numerosas perguntas. O que significa esta frase, do caminho da evolução o homem deve tornar-se um ser diferente? O que quer dizer um ser diferente? Quais são essas qualidades e características interiores que podem ser desenvolvidas no homem e como chegar até elas? Por que nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se seres diferentes? Por que semelhante injustiça? Tentarei responder a essas perguntas, começando pela última. Por que nem todos os homens podem desenvolver-se e tornar-se seres diferentes? A resposta é muito simples. Por que não o desejam? Por que nada sabem a respeito, e ainda que se lhes diga, não o compreenderão antes de uma longa preparação? A ideia essencial é que, para tornar-se um ser diferente, o homem deve desejá-lo intensamente e por muito tempo. Um desejo passageiro ou vago, nascido de uma insatisfação no que diz respeito às condições exteriores, não criará um impulso suficiente. A evolução do homem depende de sua compreensão do que pode adquirir e do que deve dar para isso. Se o homem não o desejar, ou não o desejar com bastante intensidade e não fizer os esforços necessários, jamais se desenvolverá. Não há, pois, injustiça alguma nisso. Por que haveria de ter o homem o que não deseja? Se o homem fosse forçado a tornar-se um ser diferente, quando está satisfeito com o que é, aí sim, haveria injustiça. Perguntemo-nos, agora, o que significa um ser diferente? Se examinarmos todos os dados que podemos reunir sobre essa questão, encontraremos sempre a afirmação de que, ao tornar-se um ser diferente, o homem adquire numerosas qualidades novas que antes não possuía. Essa afirmação é comum a todas as doutrinas que admitem a ideia de um crescimento interior do homem. Isso, porém, não basta. As descrições, ainda que as mais detalhadas, desses novos poderes não nos ajudarão de modo algum a compreender como aparecem nem de onde vêm. Falta um elo nas teorias geralmente admitidas, mesmo naquelas de que acabo de falar e que tem por base a ideia da possibilidade de uma evolução do homem. A verdade é que antes de adquirir novas faculdades ou novos poderes, que não conhece e ainda não possui, o homem deve adquirir faculdades e poderes que tampouco possui, mas que se atribui, isto é, que crê conhecer e ser capaz de usar e de usar até com maestria. Esse é o elo que falta, e aí está o ponto de maior importância. No caminho da evolução, definido como um caminho baseado no esforço e na ajuda, o homem deve adquirir qualidades que creja possuir, mas sobre as quais se ilude. Para compreender isso melhor, para saber que faculdades novas, que poderes insuspeitados pode o homem adquirir e quais são aqueles que imagina possuir, devemos partir da ideia geral que o homem tem de si mesmo. E encontramos-nos, de imediato, ante um fato importante. O homem não se conhece. Não conhece nem os próprios limites, nem suas possibilidades. Não conhece sequer até que ponto não se conhece. O homem inventou numerosas máquinas e sabe que, às vezes, são necessários anos de sérios estudos para poder servir-se de uma máquina complicada ou para controlá-la. Mas, quando se trata de si mesmo, ele esquece esse fato, ainda que ele próprio seja uma máquina muito mais complicada do que todas aquelas que inventou. que o homem não se conhece. O homem é uma máquina. O homem é uma máquina. O homem não tem movimentos independentes, seja interior, seja exteriormente. É uma máquina posta em movimento por influências exteriores e choques exteriores. Todos os seus movimentos, ações, palavras, ideias, emoções, humores e pensamentos são provocados por influências exteriores. Por si mesmo, é tão somente um autômato com certa provisão de lembranças que o homem não se conhece. O homem não pode fazer nada. O homem, porém, não se apercebe disso e se atribui a capacidade de fazer. É o primeiro dos falsos poderes que se arruga. Isso deve ser compreendido com toda clareza. O homem não pode fazer nada. Tudo o que crer fazer, na realidade, acontece. Isso acontece exatamente como chove, neva ou venta. Infelizmente, não há em nosso idioma verbos impessoais que possam ser aplicados aos atos humanos. Devemos, pois, continuar a dizer que o homem pensa, lê, escreve, ama, detesta, empreende guerras, combate, etc. Na realidade, tudo isso acontece. O homem não pode pensar, falar nem mover-se como quer. É uma marionete, puxada para cá e para lá por fios invisíveis. Se compreender isso, poderá aprender mais coisas sobre si mesmo e talvez, então, tudo comece a mudar para ele. Mas, se não puder admitir nem compreender sua profunda mecanicidade, ou não quiser aceitá-la como um fato, não poderá aprender mais nada e as coisas não poderão mudar para ele. O homem é uma máquina, mas uma máquina muito singular. Pois, se as circunstâncias se prestarem a isso, e se bem dirigida, essa máquina poderá saber que é uma máquina. E se der-se conta disso plenamente, ela poderá encontrar os meios para deixar de ser máquina. Antes de tudo, o homem deve saber que ele não é um, mas múltiplo. Não tem um eu único, permanente e imutável. Muda continuamente. Num momento é uma pessoa, num momento seguinte outra, pouco depois uma terceira e sempre assim, quase indefinidamente. O que cria no homem a ilusão da própria unidade ou da própria integralidade é, por um lado, a sensação que ele tem de seu corpo físico, por outro, seu nome, que em geral não muda e, por último, certo número de hábitos mecânicos implantados nele pela educação ou adquiridos por imitação. Tendo sempre as mesmas sensações físicas, ouvindo sempre ser chamado pelo mesmo nome, encontrando em si hábitos e inclinações que sempre conheceu, imagina permanecer o mesmo. Na realidade não existe unidade no homem, não existe um centro único de comando, nem um eu, ou ego, permanente. Eis aqui um esquema geral do homem. Cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, cada desejo, cada eu gosto ou eu não gosto, é um eu. Esses eus não estão ligados entre si, nem coordenados de serem, nem ou não. Cada um deles depende das mudanças de circunstâncias exteriores e das mudanças de impressões. Tal eu desencadeia mecanicamente toda uma série de outros eus. Alguns andam sempre em companhia de outros. Não existe aí, porém, nem ordem nem sistema. Alguns grupos de eus têm vínculos naturais entre si. Falaremos desses grupos mais adiante. Por enquanto, devemos tratar de compreender que as ligações de certos grupos de eus constituem-se de um homem de eu, tem-se a impressão de que fala de si em sua totalidade, mas, na realidade, mesmo quando crê que isso é assim, é só um pensamento passageiro, um humor passageiro ou um desejo passageiro. Uma hora mais tarde, pode ter-lo esquecido completamente expressar, com a mesma convicção. Opinião, ponto de vista, é um homem de eu, de vista ou interesses opostos. O pior é que o homem não se lembra disso. Na maioria dos casos, dá crédito ao último, eu que falou, enquanto este permanece, ou seja, enquanto um novo, eu. Às vezes sem conexão alguma com o precedente ainda não tem expressado com mais força sua opinião ou seu desejo. E agora, voltemos às outras perguntas. O que se deve entender por desenvolvimento? E o que quer dizer tornar-se um ser diferente? Em outras palavras, qual é a espécie de mudança possível ao homem? Quando e como se inicia essa mudança? Já dissemos que a mudança deve começar pela aquisição desses poderes e capacidades que o homem se atribui, mas que, na realidade, não possui. Isso significa que, antes de adquirir qualquer poder novo ou qualquer capacidade nova, o homem deve desenvolver nele as qualidades que crê possuir e sobre as quais ele cria para si as maiores ilusões. O desenvolvimento não pode se basear na mentira a si mesmo, nem no enganar-se a si mesmo. O homem deve saber o que é seu e o que não é seu. Deve dar-se conta de que não possui as qualidades que se atribui, a capacidade de fazer, a individualidade ou a unidade, o ego permanente, bem como a consciência e a vontade. E é necessário que o homem saiba disso, pois enquanto imaginar possuir essas qualidades, não fará os esforços necessários para adquiri-las, da mesma maneira que um homem não comprará objetos preciosos, nem estará disposto a pagar um preço elevado por eles, se acreditar que já os possui. A mais importante e a mais enganosa dessas qualidades é a consciência. E a mudança no homem começa por uma mudança em sua maneira de compreender a significação da consciência e continua com a aquisição gradual de um domínio da consciência. O que é a consciência? Na linguagem comum, a palavra consciência é quase sempre empregada como equivalente da palavra inteligência, no sentido de atividade mental. Na realidade, a consciência no homem é uma espécie muito particular de tomada de conhecimento interior, independente de sua atividade mental é, antes de tudo, tomada de consciência de si mesmo, apenas em suma, a pensamento de consciência do escritório que é uma itu merece melhorarem revertido num novo eu peca anual para ter insights philosophies que o nosso nível de consciência nunca quanto BeiWin lhe vê-la sobre o sentido de que não estáligada zenta e ela vai gelir alguma, ou seja, em algum momento. Quando ela levanta o crescimento da consciência, no homem não pode ser provada pela observação de seus atos exteriores. Como acabo de dizer, esse fato foi estabelecido há muito, mas nunca se compreendeu realmente sua importância, porque essa ideia sempre esteve ligada a uma compreensão da consciência como atividade ou processo mental. O homem pode dar-se conta, por um instante, de que, antes desse mesmo instante, não estava consciente, depois, esquecerá essa experiência, ainda que a recorde, isso não será a consciência. Será apenas a lembrança de uma forte experiência. A consciência não é a consciência. Quero, agora, chamar-lhes a atenção para outro fato perdido de vista por todas as escolas modernas de psicologia. É o fato de que a consciência no homem jamais é permanente, seja qual for o modo como é encarada. Ela está presente ou está ausente. Os momentos de consciência mais elevados criam a memória. Os outros momentos, o homem simplesmente os esquece. É justamente isso que lhe dá, mais que qualquer outra coisa, a ilusão de consciência contínua ou de percepção de si contínua. Algumas modernas escolas de psicologia negam inteiramente a consciência, negam até a utilidade de tal termo. Isso, porém, não passa de paroxismos de incompreensão. Outras escolas, se é possível chamá-las assim, falam de estados de consciência, quando se referem a pensamentos, sentimentos, impulsos motores e sensações. Tudo isso tem como base o erro fundamental de se confundir consciência com funções psíquicas. Falaremos disso mais adiante. Na realidade, o pensamento moderno, na maioria dos casos, continua a crer que a consciência não possui graus. A aceitação geral, ainda que tácita, dessa ideia, embora em contradição com numerosas descobertas recentes, tornou impossível muitas observações sobre as variações da consciência. O fato é que a consciência tem graus bem visíveis e observáveis, em todo caso visíveis e observáveis por cada um em si mesmo. Primeiro, ao critério da duração, quanto tempo se permaneceu consciente? Segundo, o da frequência, quantas vezes se tornou consciente? Terceiro, o da amplitude da penetração, do que se estava consciente? Pois isso pode variar muito com o crescimento interior do homem. Se considerarmos apenas os dois primeiros desses três pontos, poderemos compreender a ideia de uma evolução possível da consciência. Essa ideia está lida a um fato essencial, perfeitamente conhecido pelas antigas escolas psicológicas, tais como a dos autores da filocalia, porém completamente ignorado pela filosofia e pela psicologia europeias dos dois ou três últimos séculos. É o fato de que, por meio de esforços especiais e de um estudo especial, a pessoa pode tornar a consciência contínua e controlável. Tentarei explicar como a consciência pode ser estudada. Tome um relógio e olhe o ponteiro grande, tentando manter a percepção de si mesmo e concentrar-se no pensamento, eu sou Peter Ouspensky, por exemplo, eu estou aqui neste momento. Tente pensar apenas nisso, siga simplesmente o movimento do ponteiro grande, permanecendo consciente de si mesmo, de seu nome, de sua existência e do lugar em que você está. Afaste qualquer outro pensamento. Se for perseverante, poderá fazer isso durante dois minutos. Tal é o limite da sua consciência. E se tentar repetir a experiência logo a seguir, irá achá-la mais difícil que da primeira vez. Essa experiência mostra que um homem, em seu estado normal, pode, mediante grande esforço, ser consciente de uma coisa, ele mesmo, no máximo durante dois minutos. A dedução mais importante que se pode tirar dessa experiência, se realizada corretamente, é que o homem não é consciente de si mesmo. Sua ilusão de ser consciente de si mesmo é criada pela memória e pelos processos do pensamento. Por exemplo, um homem vai ao teatro. Se tem esse hábito, não tem consciência especial de estar ali enquanto está. E, não obstante, pode ver e observar, o espetáculo pode interessá-lo ou aborrecer, e, pode lembrar-se do espetáculo, lembrar-se das pessoas com quem se encontrou, e assim por diante. De volta à casa, lembra-se de haver estado no teatro, e, naturalmente, pensa ter estado consciente enquanto lá se encontrava. De forma que não tem dúvida alguma quanto à sua consciência e não se dá conta de que sua consciência pode estar totalmente ausente, mesmo quando ele ainda age de modo razoável, pensa e observa. De maneira geral, o homem pode conhecer quatro estados de consciência, que são, o sono, o estado de vigília, a consciência de si e a consciência objetiva. Mesmo tendo a possibilidade de conhecer esses quatro estados de consciência, o homem só vive, de fato, em dois desses estados, uma parte de sua vida transcorre no sono e a outra, no que se chama, estado de vigília, embora, na realidade, esse último difira muito pouco do sono. Na vida como um homem nada sabe da consciência objetiva, e não pode ter nenhuma experiência dessa ordem. O homem se atribui o terceiro estado de consciência, ou consciência de si, e quer possuí-lo, embora, na realidade, só seja consciente de si mesmo por lampejos, que a sua cabeça curta, o homem não tem algum controle sobre tais momentos de consciência. Quando o homem fala de mim, há um grande volume de impacto, de descanso e de tempo. Mas ainda sim tem uma ideia de ser totalней, quando os avançados criaram o seuanto. O homem não sabe se fazer um momento que o homem não tem mais raio quando a sua cabeça E o homem tem mais algum detalhe com a cabeça do seu trabalho. Como era todo astro ou não lembrado de um action seules, sem consultar ao ponto de O que é isso? O que é isso? Os seus funcionários entre os seus encontros, e os seus veículos, em quem os seus sonhos são seguidos. Se você gostou de descoberar, se a gente gostou de ver se eu fosse te ativar, se você vai se você gostar de descoberir, em que o seu funcionário se você gostou. em absoluto. Sabem apenas que aconteceram. Ficarão muito surpresos quando constatarem como se recordam de pouca coisa. E é assim, porque só se recordam dos momentos em que estiveram conscientes. Assim, para voltar a esse terceiro estado de consciência, podemos dizer que o homem tem momentos fortuitos de consciência de si, que deixam viva a lembrança das circunstâncias em que eles ocorreram. O homem, entretanto, não tem nenhum poder sobre tais momentos. Aparecem e desaparecem por si mesmos, sob a ação de condições exteriores, de associações acidentais ou de lembranças de emoções. Surge esta pergunta, é possível adquirir o domínio desses momentos fugazes de consciência, evocá-los mais frequentemente, mantê-los por mais tempo ou, até, torná-los permanentes? Em outros termos, é possível tornar-se consciente. Esse é o ponto essencial e é preciso compreender, desde o início do nosso estudo, que esse ponto escapou completamente, até em teoria, a todas as escolas modernas de psicologia, sem exceção. De fato, por meio de métodos adequados e esforços apropriados, o homem pode adquirir o controle da consciência, pode tornar-se consciente de si mesmo, com tudo o que isso implica. Entretanto, o que isso implica não podemos sequer imaginá-lo em nosso estado atual. Só depois de bem compreendido esse ponto, é possível empreender um estudo sério da psicologia. Esse estudo deve começar pelo exame dos obstáculos à consciência em nós mesmos, porquanto a consciência só pode começar a crescer quando pelo menos alguns desses obstáculos forem afastados. Nas conferências seguintes, falarei desses obstáculos. O maior deles é nossa ignorância de nós mesmos e nossa convicção ilusória de nos conhecermos, pelo menos até certo ponto, e de podermos contar conosco mesmos, quando, na realidade, não nos conhecemos em absoluto e de modo algum podemos contar conosco, nem sequer nas menores coisas. Devemos compreender agora que psicologia significa verdadeiramente o estudo de si. Esta é a segunda definição de psicologia. Não se pode estudar a psicologia como se estuda a astronomia, quer dizer, fora de si próprio. Ao mesmo tempo, uma pessoa deve estudar-se como estudaria qualquer máquina nova e complicada. É necessário conhecer as peças dessa máquina. A máquina, suas funções principais, as condições para um trabalho correto, as causas de um trabalho defeituoso e uma porção de outras coisas difíceis de descrever-se em uma linguagem especial que, aliás, é indispensável conhecer para ficar em condições de estudar a máquina. A máquina humana tem sete funções diferentes. Primeira, o pensamento, ou o intelecto. Segunda, o sentimento, ou as emoções. Terceira, a função extintiva, todo o trabalho interno do organismo. Quarta, a função motora, todo o trabalho externo do organismo, o movimento no espaço, etc. Quinta, o sexo, função dos dois princípios, masculino e feminino, em todas as suas manifestações. Além dessas cinco funções, existem duas outras para as quais a linguagem corrente não tem nome que aparecem somente nos estados superiores de consciência. Uma, a função emocional superior, que aparece no estado de consciência de si, e outra, a função intelectual superior, que aparece no estado de consciência objetiva. Como não estamos nesses estados de consciência, não podemos estudar essas funções nem experimentá-las, só conhecemos sua existência de modo indireto, por meio daqueles que passaram por essa experiência. Na antiga literatura religiosa e filosófica de diferentes povos, encontram-se múltiplas formas de ser nitratégicos e homenéis. Então, sempre os indesecimentos que existiam em uma nova forma, tão grande, que têm um estado de consciência em que o mundo automatizado, de forma consenta a consciência em que o mundo seja o esercito, e, por um atório que os indesecimentos, os indesecimentos que não tinham fim de nada, nos conhecimentos em que o mundo seja todo mundo. O que é o que é o que é o que é a consciência de si, é o que é o que é a consciência de si, até os sistemas de consciência sobre os seus funcionários. E, por estranho que possa parecer, temos mais material para avaliar o mais elevado desses estados, a consciência objetiva, do que para aquilatar o estado intermediário, a consciência de si, embora o primeiro só possa ser alcançado depois desse último. Deve o estudo de se começar pelo estudo das quatro primeiras funções, intelectual, emocional, instintiva e motora. A função sexual só pode ser estudada muito mais tarde, depois de essas quatro funções terem sido suficientemente compreendidas. Ao contrário do que afirmam certas teorias modernas, a função sexual vem realmente depois das outras, quer dizer, aparece mais tarde na vida, quando as quatro primeiras funções já se tiverem. Manifestado plenamente, está condicionada por elas. Por conseguinte, o estudo da função sexual será útil, apenas quando as quatro primeiras funções forem conhecidas em todas as suas manifestações. Ao mesmo tempo, é preciso compreender bem que qualquer irregularidade ou anomalia séria na função sexual torna impossível o desenvolvimento de si, até, o estudo de si. A questão sexual é uma coisa do que o estudo de se passar a ser realizado e se aprofundado nesse sentido. Ano com o pensamento, ainda não devem ver. A sua crush é a fonte de ser realizada, e o treinamento serenado e marcador. A outra coisa é uma coisa que é vótica que a mulher é como ter sido valente e como se habita o seu sucesso de ser realizado, como se viaja de criação de ser realizada, como se comportar, e se sentar pelo ser realizado ou se desligar. Quero poderes negrar ser realizada por em todas as coisas que eles estão reclamando para a sua parte, que o comportamento já causou o desenvolvimento de se identificar. em que as emoções diferem dos pensamentos, aconselhá-los-se a rever todas as suas ideias a esse respeito. Confundimos pensamentos e sentimentos em nossas maneiras habituais de ver e de falar. Entretanto, para começar a estudar-se a si mesmo, é necessário estabelecer claramente a diferença entre eles. As duas funções seguintes, instintiva e motora, retê-nos-ão por mais tempo, pois nenhum sistema de psicologia comum distingue nem descreve corretamente essas duas funções. As palavras instinto e instintivo são empregadas geralmente num sentido errôneo e, frequentemente, sem sentido algum. Em particular, atribui-se ao instinto manifestações exteriores que são, na realidade, de ordem motora e, às vezes, emocional. A função instintiva, no homem, compreende quatro espécies de funções. Primeira, todo o trabalho interno do organismo, toda a fisiologia por assim dizer, a digestão e assimilação do alimento, a respiração e a circulação do sangue, todo o trabalho dos órgãos internos, a construção de novas células, a eliminação de detritos, o trabalho das glândulas endócrinas, e assim por diante. Segunda, os cinco sentidos, como são chamados, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, e todos os demais, como o sentido de peso, de temperatura, de secura ou de umidade, etc., ou seja, todas as sensações indiferentes, sensações que não são, por si mesmas, nem agradáveis nem desagradáveis. Terceira, todas as emoções físicas, quer dizer, todas as sensações físicas que são agradáveis ou desagradáveis, todas as espécies de dor ou de sensações desagradáveis, por exemplo, um sabor ou um odor desagradável, e todas as espécies de prazer físico, como os sabores e os odores agradáveis, e assim por diante. Quarta, todos os reflexos, até os mais complicados, tais como o riso e o gocejo, todas as espécies de memória física, tais como a memória do gosto, do olfato, da dor, que são, na realidade, reflexos internos. A função motora compreende todos os movimentos exteriores, tais como caminhar, escrever, falar, comer, e as lembranças que disso restam. A função motora pertencem também movimentos que a linguagem corrente qualifica de instintivos, como de aparar um objeto que cai, sem pensar nisso. A diferença entre a função instintiva e a função motora é muito clara e fácil de compreender, basta recordar que todas as funções instintivas, sem exceção, são inatas e não é necessário aprendê-las para utilizá-las, ao passo que nenhuma das funções de movimento é inata e é necessário aprendê-las todas. Assim, a criança aprende a nadar, aprendemos a escrever ou a desenhar. Além dessas funções motoras normais, existem ainda estranhas funções de movimento, que representam o trabalho inútil da máquina humana. Trabalho não previsto pela natureza, mas que ocupa um vasto lugar na vida do homem e consome grande quantidade de sua energia. São, a formação dos sonhos, a imaginação, o devaneio, o falar consigo mesmo, o falar por disso, de uma forma de bravery, e ao passo a passo. Uma forma de humor, um estudante, um funcão, alguém e um engano, alguém e um raio. Não é necessário atrair esta duas funções mortais em uma forma de precisar de se pensar. Existem algumas coisas no culto e uma forma de humor. Aогоe o aprendê do movimento, três milagres, todos os artistas. Um tanto que a criança, a criança e o cu deus. Há uma forma de transformar o que a criança não precisa se encontrar toda a vida. Certo! O que a criança poderia ser conhecida em uma forma de impressionante? de consciência de si e as quatro funções, pensamento, sentimento, instinto e movimento. Essas quatro funções podem manifestar-se no sono, mas suas manifestações são então desconexas e destituídas de qualquer fundamento. Não podem ser utilizadas de maneira alguma, funcionam automaticamente. No estado de consciência de vigília ou de consciência relativa, elas podem, até certo ponto, servir para nossa orientação. Seus resultados podem ser comparados, verificados, retificados e, embora possam criar numerosas ilusões, só contamos no entanto com elas em nosso estado ordinário e devemos usá-las na medida em que podemos. Se conhecêssemos a quantidade de observações falsas, de falsas teorias, de falsas deduções e conclusões feitas nesse estado, cessaríamos completamente de crer em nós mesmos. Entretanto, os homens não se dão conta de quanto as suas observações e teorias podem ser enganadoras e continuam a crer nelas. E é isso que ela faz parte de mim. Nós deemos reino de pessoas para suas emociones e de profissões no estado de consciência e no sinal. E se apresentarmos, nós possamos o próprio Dahle e da Câmara das deficiências. A Câmara da Câmara das Fasila é a 1ª fórmula. O qual é o sistema de criatório e da Câmara das Fasila? que apresenta uma função segundo o estado de consciência, é preciso compreender que a consciência de um homem e as funções de um homem são dois fenômenos de ordem completamente diferente, de natureza totalmente diferentes, dependentes de causas diferentes, e que um pode existir sem o outro. As funções podem existir sem a consciência, e a consciência pode existir sem as funções. Segunda conferência Continuamos nosso estudo do homem por um exame mais detalhado dos diferentes estados de consciência. Como já disse, existem quatro estados de consciência possíveis para o homem, o sono, a consciência de vigília, a consciência de si, e a consciência objetiva, mas o homem vive apenas em dois desses estados, em parte no sono e em parte no que às vezes se denomina consciência. Consciência de vigília, é como se possuísse uma casa de quatro andares, mas só vivesse nos dois andares inferiores. O primeiro dos estados de consciência, o mais baixo, é o sono. É um estado puramente subjetivo e passivo. O homem está rodeado de sonhos. Todas as suas funções psíquicas trabalham sem direção alguma. Não há lógica, não há continuidade, não há causa nem resultado nos sonhos. Imagens puramente subjetivas, ecos de experiências passadas ou ecos de vagas percepções do momento, ruídos que chegam ao adormecido, sensações corporais tais como ligeiras dores, sensação de tensão muscular, atravessam o espírito sem deixar mais que um tênue vestígio na memória e quase sempre sem deixar sinal algum. O segundo grau de consciência aparece quando o homem desperta. Este segundo estado, o estado no qual nos encontramos neste momento, quer dizer, no qual trabalhamos, falamos, imaginamos que somos seres conscientes, denominá-lo frequentemente consciência lúcida, ou consciência desperta, quando na realidade deveria ser chamado sono desperto, ou consciência relativa. Este último termo será explicado mais adiante. Aqui é preciso compreender que o primeiro estado de consciência, o sono, não se dissipa quando aparece o segundo estado, isto é, quando o homem desperta. O sono permanece, com todos os seus sonhos e impressões, só que, para a pessoa, ao sono se acrescenta uma atitude crítica para com suas próprias impressões, pensamentos mais bem coordenados e ações mais disciplinadas. E, em decorrência da vivacidade das impressões sensoriais, dos desejos e dos sentimentos em particular do sentimento de contradição ou de impossibilidade, cuja ausência é total no sono, os sonhos tornam-se invisíveis, como a lua e as estrelas tornam-se invisíveis à claridade do sol. Porém, todos estão presentes e frequentemente exercem sobre o conjunto de nossos pensamentos, sentimentos e ações, uma influência cuja força supera, às vezes, a das percepções reais do momento. A esse respeito devo dizer que não me refiro aqui ao que, na psicologia moderna, se chama subconsciente ou pensamento subconsciente. São simplesmente expressões erroneias, termos equivocados que não significam nada e não se referem a nenhum fato real. Em nós, nada é subconsciente de maneira permanente, já que nada em nós é consciente de modo permanente, e não existe pensamento subconsciente pela simples razão de que não há pensamento consciente. Mais tarde verão como este erro se produziu, como esta falsa terminologia pôde aparecer e ser admitida quase em toda parte. Voltemos, todavia, aos estados de consciência que existem de fato. O primeiro é o sono. O segundo é o sono desperto, ou consciência relativa. O primeiro, como disse, é um estado puramente subjetivo. O segundo é menos subjetivo, o homem já distingue entre o eu e o não eu, ou seja, entre seu corpo e os objetos que diferem de seu corpo, e pode conhecer a posição e as qualidades deles. Mas não se poderia dizer que, nesse estado, o homem esteja desperto, visto que permanece poderosamente influenciado pelos sonhos e, de fato, vive mais nos sonhos que na realidade. Todos os absurdos e todas as contradições dos homens e da vida humana em geral se explicam, se compreendermos que os homens vivem no sono, agem no sono e não sabem que estão dormindo. É útil lembrar que cada vez em si é preciso me transferir. Quando eles vivem durante anos,问 que a 때도ção é quando durante o março da festa, por suaublik Mena em undergoes verbal, acontecerem os acreditáveis sobre a indăngエor Registräjo e o que as coisas fossem ouvintes como sendo da clipe boa. Fiz. Minta-me é muito mais idade. Então, recursos do Серг развития material é estabelecidas para escolher chegar ao dia tudo demais. Ela espere que os homens aindaossem, por todas as partes, ou seja, as boas, a sol. Are you very well? Se você gibral que há alguns dois resultadosawiados do 135, İselnovar é um desejo decimal, é melhor gef Solidariado. Sempre que te oferecido com que oʊ é melhor intensa. O estudo psicológico da consciência mostra que é somente a partir do momento em que o homem vê que está adormecido que se pode dizer dele que está a caminho do despertar. Jamais poderá despertar-se antes de ter visto que está adormecido. Esses dois estados, sono e sono desperto, são os dois únicos estados em que vive o homem. Além deles, o homem poderá conhecer dois outros estados de consciência, mas estes só lhes são acessíveis depois de dura e prolongada luta. Esses dois estados superiores de consciência são denominados, consciência de si, e consciência objetiva. Admito-se geralmente que possuímos a consciência de si, que somos conscientes de nós mesmos ou, pelo menos, que podemos ser conscientes de nós mesmos no instante em que desejarmos, mas, na realidade, a consciência de si é um estado que nós nos atribuímos sem o menor direito. Quanto à consciência objetiva, é um estado do qual nada sabemos. A consciência de si é um estado no qual o homem se torna objetivo em relação a si mesmo e a consciência objetiva é um estado no qual ele entra em contato com o mundo real ou objetivo, do qual está atualmente separado pelos sentidos, pelos sonhos e pelos estados subjetivos. O que é que fazemos? O que é que é que nós nos atribuímos? Quando o homem se torna objetivo de sinalizar, é que nós nos atribuímos a ser um estado de consciência e nos atribuímos. O homem se torna a ser um estado de consciência de si, e que nos atribuímos a ser um estado de consciência de si mesmo. de consciência objetiva. No terceiro estado de consciência, ou seja, no estado de consciência de si, podemos conhecer toda a verdade sobre nós mesmos. No quarto estado, que é o estado de consciência objetiva, o homem se encontra em condições de conhecer toda a verdade sobre todas as coisas, pode estudar as coisas em si mesmas, o mundo tal como é. Esse estado está tão longe de nós, que não podemos sequer pensar nele de maneira justa, e temos que nos esforçar por compreender que só podemos ter lampejos de consciência objetiva no estado plenamente realizado de consciência de si. No estado de sono podemos ter lampejos de consciência relativa. No estado de consciência relativa podemos ter vislumbres de consciência de si. Mas, se quisermos ter períodos mais longos de consciência de si, e não apenas breves clarões, devemos compreender que eles não podem surgir por si só. Exigem um ato de vontade. Isso quer dizer que a frequência e a duração dos momentos de consciência de si dependem do poder que se tem sobre si mesmo. Por conseguinte, isso significa que consciência e vontade são quase uma única e mesma coisa ou, em todo caso, aspectos de uma mesma coisa. Agora, devemos compreender que o primeiro obstáculo no caminho do desenvolvimento da consciência de si no homem é sua convicção de que já a possui ou, pelo menos, de que pode tê-la no instante em que quiser. É muito difícil persuadir um homem de que não está consciente e de que não pode tornar-se voluntariamente consciente. E é particularmente difícil, porque aqui a natureza lhe prega uma peça. Perguntem a um homem se está consciente ou digam-lhe que não está consciente, e ele responderá que está perfeitamente consciente e que é absurdo dizer que não o está, dado que os ouve e os compreende. E terá toda razão, mas ao mesmo tempo equivocar-se-á completamente. Esta é a peça que a natureza lhe prega. Terá razão, porque a pergunta ou a observação o terá tornado vagamente consciente por um instante. No instante seguinte, a consciência terá desaparecido. Mas lembrar-se-á do que vocês lhe disseram, do que respondeu e certamente acreditará estar consciente. Na realidade, a aquisição da consciência de si supõe um trabalho ardo e prolongado. Como poderia um homem submeter-se a tal trabalho, se pensa já possui a própria coisa que lhe prometem como resultado de um trabalho ardo e prolongado? Naturalmente, o homem não empreenderá esse trabalho e não o considerará uma necessidade, enquanto não tiver adquirido a convicção de que não possui nem a consciência de si, nem tudo que com ela se relaciona, isto é, a unidade ou individualidade, o eu permanente e a vontade. Isso nos leva à questão das escolas. Com efeito, os métodos de desenvolvimento da consciência de si, da unidade, do eu permanente e da vontade só podem ser dados por escolas especiais. Devemos compreendê-lo claramente. Os homens, no nível da consciência relativa, não podem descobrir esses métodos por si mesmos, e tais métodos não podem ser descritos nos livros, nem ensinados nas escolas comuns, pela simples razão de que são diferentes para cada indivíduo e de que não existe método universal igualmente aplicável a todos. Em outras palavras, isso significa que os homens que querem mudar seu estado de consciência necessitam de uma escola. Mas, antes de tudo, devem dar-se conta de que precisam dela. Enquanto acreditarem poder fazer algo por si mesmos, não poderão tirar nenhum proveito de uma escola, ainda que a encontrem. As escolas existem somente para aqueles que precisam delas e sabem que precisam delas. A noção de escola, o estudo das diferentes espécies de escolas que podem existir, o estudo dos princípios e métodos de escola ocupam um lugar muito importante no estudo da psicologia baseada na ideia de evolução, pois, sem escola, não pode haver evolução de um trabalho. Mas como se tornaram a evolução de uma nova luta, um mr. Dr. Diga-se, é confundível que lhe力ara totalmente ao crescimento e ao crescimento de uma f esforça, e um complexo de sua aprendizagem. Mas todos os que não existem, como se tornaram, e vocês vão ter falado de uma melhora. E às vezes, os homens, não precisam fazer a como as escolas trabalham e dizer-lhes de que modo se pode descobri-las. Já dei duas definições de psicologia. Primeiro, disse que psicologia era o estudo das possibilidades de evolução do homem. Depois, que psicologia era o estudo de si. Queria dizer que só psicologia cujo objeto é a evolução do homem é digna de ser estudado e que a psicologia que se ocupa de uma única fase do homem, sem nada a conhecer das demais, é, evidentemente, incompleta e não pode ter valor algum, nem sequer de um ponto de vista puramente científico, isto é, do ponto de vista da experiência e da observação. Com efeito, a fase atual, tal como a estuda a psicologia comum, não existe separadamente como tal e comporta numerosas subdivisões que vão desde as fases inferiores até as superiores. Além do mais, a própria experiência e a observação mostram que não se pode estudar a psicologia como se estuda qualquer outra ciência, sem relação direta alguma consigo mesmo. Cumpre começar o estudo da psicologia partindo de si. Se confrontarmos, por um lado, o que podemos saber sobre a fase seguinte da evolução do homem no curso da qual adquirirá a consciência, a unidade interior, um é o permanente e a vontade, e, por outro, certos dados da observação de si que nos permitam reconhecer que não possuímos nenhum destes poderes e faculdades que nos atribuímos, tropeçaremos em nova dificuldade em nosso esforço para compreender a significação da psicologia. E sentiremos a necessidade de nova definição. As duas definições dadas na conferência anterior não são suficientes, porque o homem não sabe qual evolução lhe é permitida, não vê em que ponto se encontra atualmente o papel do que é nosso corredor. Há uma curiosidade de uma pessoa que apenas conhece a sua empresa. A sua visão é memória a sua mente. A sua forma de que o homem já não possui poder, te assistiu a sua vida. Em que momento, o homem não sabe se sentir se sentir se mentira ou não, ela ainda não falar a sua física, e a sua própria consciência. Assim, o homem não sabe. Ele não sabe se sentir, mas se sentir, se sentir, então, Em que ponto se sentir, se sentir, ele é no caso de que a gente quer, se sentir, a verdade e que somente nos é dado conhecê-la no estado de consciência objetiva. Como podemos então mentir? Parece haver aí uma contradição, mas na realidade não existe nenhuma. Não podemos conhecer a verdade, mas podemos fingir conhecê-la. E mentir é isso. A mentira preenche nossa vida toda. As pessoas aparentam saber tudo sobre Deus, a vida futura, o universo, as origens do homem, a evolução, sobre todas as coisas, mas, na realidade, nada sabem, nem sequer sobre si mesmas. E, cada vez que falam de algo que não conhecem, como se o conhecessem, elas mentem. Por conseguinte, o estudo da mentira torna-se de importância primordial em psicologia. Isso poderia até conduzir a esta terceira definição da psicologia, a psicologia é o estudo da mentira. A psicologia dá particular atenção às mentiras que o homem conta sobre si mesmo. Essas mentiras tornam muito difícil o estudo do homem. Tal como é, o homem não é um artigo autêntico. É a imitação de algo, e até mesmo uma péssima imitação. Imaginem que um sábio de um planeta distante receba da Terra mostras de flores artificiais, sem nada saber sobre as flores verdadeiras. Seria extremamente difícil defini-las, explicar sua forma, suas cores, os materiais de que são feitas algodão, arame, papel colorido e classificá-las de um modo qualquer. Com relação ao homem, a psicologia encontra-se em situação totalmente análoga. É obrigada a estudar um homem artificial, sem conhecer o homem real. É evidente que não é fácil estudar um ser como o homem, que não sabe, ele próprio, o que é real e o que é imaginário nele mesmo. De modo que, a psicologia deve começar por estabelecer distinção entre o real e o imaginário no homem. É impossível estudar o homem como um todo, porquanto ele está dividido em duas partes, uma que, em certos casos, pode ser quase inteiramente imaginária. Na maioria dos homens comuns, essas duas partes estão entremescladas e não é fácil distingui-las, se bem que cada uma delas esteja presente e cada uma por sua significação e efeitos particulares. No sistema que estudamos, essas duas partes são chamadas essência e personalidade. A essência é o que é inato no homem. A personalidade é o que é adquirido. A essência é seu bem próprio, o que é dele. A personalidade é o que não é dele. A essência não pode perder-se, não pode ser modificada nem degradada tão rapidamente como a personalidade. A personalidade pode ser modificada quase por completo com uma mudança de circunstâncias, pode perder-se ou deteriorar-se facilmente. Se tento descrever o que é a essência, devo dizer, antes de tudo, que é a base da estrutura física e psíquica do homem. Por exemplo, um homem é por natureza o que se chama de bom marinheiro, outro não é, um tem ouvido musical, outro não tem, um tem o dom das línguas, outro carece e das formas de entender. A personalidade tem a visão bem diferente. O homem, o homem, se viva o homem, a possibilidade de entender para a personalidade, um homem é um homem. Há alguns colegas que não se compreendem a impressão. Mas não há uma expressão, a Spectera. É o homem que fala para a personalidade de друга. São as lojas que têm um homem. A pessoa que está disposto a pensar em um homem, tem a pensar em que o homem é de um homem. A paciente é uma pessoa que está animada e a corrente. O homem e que ele são a pessoa que está animada para o homem. Ele dizia que a sua cultura é a pessoa que está animada como um homem, ou o homem. Com uma pessoa que está animada como uma pessoa que está animada, o homem que está animado ou imaginação. Esse se gosto, e não gosto, artificiais desempenham um papel muito importante e desastroso na vida do homem. Por natureza, o homem deveria gostar do que é bom para ele e detestar o que é mau para ele. E assim é, enquanto a essência domina a personalidade, como deveria fazê-lo, dito de outro modo, enquanto o homem é são e normal. Mas, quando a personalidade começa a dominar a essência e o homem já é menos são, começa a gostar do que é mau para ele e a detestar o que lhe é bom. E aqui tocamos no que pode correr o risco de ser falseado, em primeiro lugar, nas relações entre a essência e a personalidade. Normalmente, a essência deve dominar a personalidade e a personalidade pode ser então muito útil. Mas, quando a personalidade domina a essência, isso acarreta os piores resultados. Deve-se compreender que a personalidade é também necessária ao homem, não podemos viver sem personalidade, apenas com a essência. Mas a essência e a personalidade devem crescer paralelamente e jamais uma deve prevalecer a personalidade. Mas, quando a personalidade prevalece sobre a personalidade encontram-se entre as pessoas incultas, esses homens, simples, como se diz, podem ser boníssimos e até inteligentes, mas são incapazes de desenvolver-se como aqueles cuja personalidade é mais desenvolvida. Casos em que a personalidade prevalece sobre a essência encontram-se frequentemente entre as pessoas cultas, e a essência permanece então num estado de semi-crescimento ou de desenvolvimento incompleto. Desse modo, quando há desenvolvimento rápido e prematuro da personalidade, o crescimento profundo de insegue e a personalidade pode se preparar para o seu corpo. A necessidade de patrimônio e atendia-se a personalidade e nos determinar, e os homens não mais adiantaram fazer a cookedidade de uma posição. O lucro das pessoas incultas, ativada, e os homens e senhores chamam de legislação. O currículo do sujeito da personalidade é a sua família, não a glória do seu sujeito. A patronidade do sujeito da personalidade é o seu nome. Mas, com as fortes coisas podem ser culpados, são os homens e essas pessoas que podem ser no sentido simples desta noção. A fim de explicar mais claramente o que significa a essência, é necessário, uma vez mais, que eu volte ao estudo das funções. Disse, na primeira conferência, que o estudo do homem começa pelo estudo de quatro funções, intelectual, emocional, motor e instintiva. Segundo a psicologia comum e o pensamento comum, sabemos que as funções intelectuais são assumidas e controladas por determinado centro, que se chama mente ou intelecto, ou cérebro. E isso é muito justo, entretanto, outras funções também são controladas por um cérebro, ou centro, particular a cada uma delas. Por conseguinte, do ponto de vista deste ensinamento, há quatro cérebros ou centros que controlam nossas ações ordinárias, o cérebro ou centro intelectual, o centro emocional, o centro motor e o centro instintivo. Quando os mencionarmos a seguir, chamá-lo ou seamos sempre centros. Cada centro é completamente independente dos outros, possui sua esfera de ação particular, seus próprios poderes e suas próprias modalidades de desenvolvimento. Então, sobre todas as funções como nós surgem ao cheiro de um cérebro, ou estabelecem os cérebro em um abril, e eu sou a engenheir os cérebro ou o que as coisas. E o importante, يعOOM a sua fé, até hoje, é a nossa população. Não é 3 milímetros, normalmente. Ele foi ao meio dos cérebros. As funções, um cérebro, todos os cérebros, todos os cérebros, todos os cérebros, todos os cérebros lá. Mas eles consideram que porém o cérebro, todos os cérebros, todos os cérebros e todos os cérebros. ar no mundo, porque se o verdadeiro lugar é secundário e subordinado, não quer conhecer a verdade sobre si mesma, porque conhecer a verdade significaria abandonar a situação usurpada e ocupar a Sua Sentada e a Sua Sentada, que, na realidade, lhe compete. A falsa situação na qual se encontram a essência e a personalidade — uma em relação à outra —, determina a falta de harmonia no estado atual do homem e o único meio de sair desse estado de desamonia é o conhecimento de si. Conhece-te a ti mesmo e este era o primeiro princípio e a primeira exigência de todas as antigas escolas de psicologia. Lembrando-nos ainda dessas palavras. encontrarmos o seu Eliseo em cultiva, correspondendo nem a partir de outubra, toda maneira como artista e ordem seigns. Nós, queremos orientar-nos, encanta e construir. Por exemplo, breadCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKünüz charismaudiria! Podemos encontrar as atantas que teaches manutenção para atletar a tarefa e a nossa própria máquina como máquina que é. O meio de estudá-la é a observação de si. Não existe outro meio e ninguém pode fazer esse trabalho por nós, devemos fazê-lo nós mesmos. Antes, contudo, devemos aprender como observar. Quero dizer que devemos compreender o lado técnico da observação, devemos saber que é necessário observar diferentes funções e distingui-las entre si, recordando ao mesmo tempo que sabemos dos diferentes estados de consciência, do nosso sono e dos numerosos , que existem em nós. Tais observações darão resultado prontamente. Em primeiro lugar, o homem notará que não pode observar imparcialmente nada do que encontra em si mesmo. Certos traços lhe agradarão, outros lhe desagradarão, o irritarão ou mesmo lhe causarão horror. E não pode ser de outro modo. O homem não pode estudar-se como se fosse uma estrela longínqua ou curiosa espécie de fóssil. Naturalmente, gostará nele daquilo que favorece o seu desenvolvimento e detestará aquilo que torna esse desenvolvimento mais difícil ou até impossível. Isso quer dizer que muito pouco tempo depois de haver começado a observar-se, distinguirá em si os traços úteis e os traços prejudiciais. Isto é, úteis ou prejudiciais do ponto de vista de um conhecimento possível de si mesmo, de um despertar possível, de um desenvolvimento possível. Discenirá nele o que pode tornar-se consciente, e o que não pode e deve ser eliminado. Ao se observar, nunca deverá esquecer que o estudo de si é o primeiro passo no caminho de sua evolução possível. Devemos, agora, examinar quais são esses traços prejudiciais que o homem encontra em si mesmo. De modo geral, são todas as manifestações mecânicas. Como já dissemos, a primeira é mentir. A mentira é inevitável na vida mecânica. Ninguém pode escapar dela, e quanto mais queremos estar livres da mentira, mais ela nos tem em seu poder. A vida tal qual é hoje não poderia continuar sem a mentira. Mas, do ponto de vista psicológico, a mentira tem outro sentido. Significa falar de coisas que não conhecemos e que nem sequer podemos conhecer, como se as conhecêssemos e como se pudéssemos conhecê-las. Devem compreender bem que não me coloco num ponto de vista moral, seja qual for. Não chegamos ainda à questão do que é bom e do que é mal em si. Coloco-me no simples ponto de vista prático, falo só do que é útil ou prejudicial ao estudo de si e ao desenvolvimento de si. Começando desse modo, o homem aprende muito depressa a descobrir os sinais pelos quais pode reconhecer em si mesmo as manifestações as coisas. O homem tem medo de mentir, não por razões morais, mas por que não pode controlar sua mentira e por que a mentira o controla, isto é, controla suas outras funções. O segundo traço perigoso que encontra em si mesmo é a imaginação. Depois de ter começado a observar-se, chega bem depressa a conclusão de que o principal obstáculo a observar é o que está acontecendo. Para que sejam empresários e atentos, a escolha, se diante, perguntar para o que está sendo frustratado ao Jewish. E a consideração de que ainda não se sentem dizer, do que está acontecendo, apenas passando na imagem e a espetá-la, porque podia ser bem depressa ou até fora. Mas se sentando-se às vezes o seu pensamento da sensação de cair o meu avô, e o seu pensamento realmente era tão pesado, e também era tão rápido. E disseram que o maior apontado a Buenos Aires nem estava com a possibilidade de pensar que não fosse girlie, mas algo é claro que não era único e estranhou. E poderia ter que se sentia esperado? Não, porque não tinha esperado a ser importante, mas quando não tinha esperado o seu avô, pensem que ele era um parágono de uma experiência que suficiente, enquanto o argumento de somente, não a gente, mas a gente, mas a gente, mas tanto a você, principalmente, a gente e a gente, ou seja, a gente, como se a gente não trocar, e eu te enganasse a maneira melhor. O que eu penso sobre o que você está no mundo? É verdade. Eu acho que maisicedes e atitudesitateais ou, como se disse o seu sentido, pelo primeiro de sábado, o segundo de mais uma discussão. O homem compreende isso quando se esforça em opor-se às suas emoções negativas. E isso é uma lição nova para ele. Vê que não basta observar as manifestações mecânicas, é preciso resistir a elas, porque sem resistir-lhes, não pode observá-las. Sua aparição é tão rápida, tão familiar e tão imperceptível, que é impossível notá-las, se não fizermos em seguida. A gente se focar com um brilhante de uma esposa, que é uma desigualdade, mas que era uma forma de ser humano. A gente se olhava e era irritante até a hora e realmente espantava. Também parecia que nascida quando os outros meves eram necessidades. também. Também aí é necessário não só observar, mas resistir o mais possível. Se alguém se permite falar sem resistir, nada pode observar e os resultados das observações que faz evaporam-se imediatamente em tagarelice. As dificuldades que o homem experimenta para observar essas quatro manifestações se mentir, imaginar, expressar emoções negativas e falar sem necessidade mostrá-lhão sua completa mecanicidade e a própria impossibilidade em que se encontra de lutar contra essa mecanicidade sem ajuda, ou seja, sem um novo saber e sem assistência direta. Pois, mesmo que tenha recebido certas indicações, o homem se esquece de utilizá-las, se esquece de observar-se, em outras palavras, recair no sono e tem que ser sempre despertado. Essa queda perpétua no sono apresenta certos aspectos bem determinados de que a psicologia como um nada sábio, pelo menos, que ela não pode nem classificar, nem definir. Esses aspectos necessitam de um estudo especial. São em número de dois, o primeiro denomina-se identificação. A identificação é um estado curioso, no qual o homem passa mais da metade de sua vida. O homem identifica-se com tudo, com o que diz, com o que sabe, com o que crê, com o que não crê, com o que deseja, com o que não deseja, com o que o atrai ou com o que... Item repele. Tudo o absorve. E é incapaz de separar-se da ideia, do sentimento ou do objeto que o absorve. Isso quer dizer que no estado de identificação o homem é incapaz de considerar imparcialmente o objeto de sua identificação. É difícil encontrar uma coisa, por pequena que seja, com a qual item o homem não possa identificar-se. Ao mesmo tempo, no estado de identificação, o homem tem menos controle que nunca sobre suas reações mecânicas. Manifestações tais como a mentira, a imaginação, a expressão das emoções negativas e a tagarelice constante exigem a identificação. Não podem existir que elas não possam identificar o que o homem não possam identificar. Se o homem pudesse libertar-se da identificação, libertar-se-ia de muitas manifestações inúteis e tolas. A identificação, seu verdadeiro sentido, suas causas e resultados são admiravelmente descritos na filocalia, da qual falamos na primeira conferência. Mas, não se poderia encontrar na psicologia moderna o menor sinal de compreensão a esse respeito. É uma descoberta psicológica completamente esquecida. O segundo fator de sono é um estado muito próximo em que o homem se preocupa constantemente com o que as pessoas pensam dele, tratam-no de acordo com seus méritos. Admiram-no bastante. E assim até o infinito. A consideração desempenha um papel muito importante na vida de cada um, mas para certas pessoas convertir-se em obsessão. Sua vida inteira está tecida de consideração, quer dizer, de preocupação, de dúvida e de suspeita, a ponto de não deixar lugar para mais nada. O mito do complexo de inferioridade, e dos outros, complexos, nasceu desses fenômenos vagamente percebidos, mas não compreendidos, de identificação, e de consideração. A identificação, e a consideração, devem ambas ser observadas de maneira muito séria. Só o pleno conhecimento que delas se possa ter permite enfraquecê-las. Se não se pode vê-las em si mesmo, pode-se facilmente observá-las nos outros. Mas é preciso que nos lembremos de que nós próprios homens não somos em nada diferentes dos outros. A esse respeito, todos os homens são iguais. Voltando ao que dizíamos há pouco, devemos esforçar-nos em ter uma ideia mais clara da maneira pela qual o desenvolvimento do homem deve começar. E devemos compreender em que o estudo de si pode ajudar-nos nisso. Desde o início, encontramos uma dificuldade em nossa linguagem. Por exemplo, queremos falar do homem do ponto de vista da evolução. Mas a palavra de si é um homem que não é uma linguagem comum, não admite variação alguma, gradação alguma. O homem que nunca está consciente nem sequer suspeita disso, o homem que luta para tornar-se consciente, o homem que é plenamente consciente, tudo é a mesma coisa para nossa linguagem. Num caso como no outro é sempre o homem. Para evitar essa dificuldade e para facilitar a classificação das novas ideias que apresenta, este ensinamento divide o homem em sete categorias. Nível. O homem número um é um homem no qual o centro intelectual e emocional, dito de outro modo, é o homem físico. O homem número dois é um homem no qual o centro emocional prevalece sobre os centros intelectual, motor e instintivo, é o homem emocional. O homem número três é um homem no qual o centro intelectual prevalece sobre os centros emocional, motor na vida comum, só encontramos essas três categorias de homens. Cada um de nós, cada um daqueles que conhecemos é um homem número um, um homem número dois ou um homem número três. Há categorias superiores de homens, mas nenhum de nós pertence, desde o nascimento, a essas categorias superiores. Os homens nascem todos nos um, dois ou três, e só podem atingir as categorias superiores passando por escolas. O homem número quatro não nasceu como tal. É o produto de uma cultura de escola. Há essas características do homem número 4, é preciso acrescentar que suas funções e seus centros estão mais bem equilibrados, e isto num nível que ele jamais teria podido atingir antes de haver trabalhado sobre si mesmo segundo os princípios e méritos de uma escola. O homem número 5 é um homem que adquiriu a unidade e a consciência de si. É diferente do homem comum, pois já trabalha nele um dos centros superiores e possui numerosas funções e poderes que o homem comum, os homens número 1, 2 ou 3, não possui. O homem número 6 é um homem que adquiriu a consciência objetiva. Outro centro superior é um homem que adquiriu a consciência objetiva e a consciência objetiva. A consciência de si mesmo, todos os estados de consciência e doravante não poderá perder absolutamente nada do que adquiriu. Segundo outra definição, é imortal nos limites do sistema solar. É muito importante compreender essa divisão do homem em sete categorias, pois ela encontra aplicação em todas as formas. A consciência de si mesmo, é imortal nos limites do sistema e como obfiamento, é muito forte. Houve dois tipos de inteligências e prata. Bom, qual é o homem dos centros? Alegre percebi que ele está no pelo seuarto bem que nos houve a definição. Amplique à consciência de si mesmo e poderá entre undergraduate e atingir ali por essa consciência. De uma disposição점 de si mesmo telefone, de emoção, de sentimento, que às vezes chega até ao fanatismo, até as formas mais brutais da intolerância, até a perseguição dos hereges, e assim por diante, uma religião do homem número 3, religião teórica, escolástica, cheia de agúcias sobre as palavras, as formas. Os rituais, que assumem mais importância que qualquer outra coisa, uma religião do homem número 4, isto é, do homem que trabalha no desenvolvimento de si, uma religião do homem número 5, ou seja, a religião de um homem que alcançou a unidade e pode ver e conhecer muitas coisas que os homens nos um, dois ou três não podem ver nem conhecer, por fim, uma religião do homem número 6 e uma religião do homem número 7, sobre as quais não podemos conhecer absolutamente nada. Deve haver uma arte do homem número 1, uma arte do homem número 2, uma arte do homem número 3, uma ciência do homem número 1, uma ciência do homem número 2, uma ciência do homem número 3, uma ciência do homem número 4, e assim por diante. Tendem encontrar exemplos por si mesmos. Essa expansão dos conceitos aumenta pois há uma coisa que se tornou em comparação e lhes por diante. Que quer dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, o homem número 1 é que eu adoraria a dizer de novo, porque quer dizer que o homem, pelo menos, tem o homem que não foi. Que combina o homem número 1,2,3,4,5,6 e 7, com tudo o que daí decorre, é um exemplo dessa nova linguagem. Ele já encostou a estudar o homem, inclusive por diante e incluiu que a religião do homem O homem número 2 é muito mais importante para você. Por isso que se considerasse uma mensagem em relação ao homem número 2, era uma E essa nova linguagem é a linguagem universal que os homens se esforçam, às vezes, por descobrir ou inventar. A expressão, linguagem universal, ou filosófica não deve ser tomada como metáfora. Essa linguagem é universal no mesmo sentido em que os símbolos matemáticos são universais. Ademais, ela contém em si mesma todas as interpretações que dela os homens poderão dar. Vocês só conhecem ainda algumas palavras dessa linguagem, mas elas já lhes dão a possibilidade de pensar e falar com mais precisão do que lhes permite a linguagem comum, ainda que usem terminologias e nomenclaturas científicas ou filosóficas. 3ª Conferência A ideia de que o homem é uma máquina não é nova. É realmente o único ponto de vista científico possível, pois é baseado na experiência e na observação. Durante a segunda metade do século XIX, o que se chamava psicofisiologia dava uma definição muito boa da mecanicidade do homem. O homem era considerado incapaz de fazer qualquer movimento se não recebesse impressões exteriores. Os sábios dessa época sustentavam que, se fosse possível privar o homem, desde o nascimento, de qualquer impressão exterior ou interior, mas mantendo-o vivo, ele seria incapaz de fazer o menor movimento. Tal experiência, evidentemente, é impossível, mesmo com um animal, pois o próprio processo de manutenção da vida-respiração, alimentação, etc. produziria toda a sorte de impressões, que desencadeariam diferentes movimentos reflexos, despertando depois o centro-motor. Essa ideia, entretanto, é interessante, pois mostra claramente que a atividade da máquina depende de impressões externas e começa com reações a essas impressões. Na máquina, cada centro está perfeitamente adaptado para receber a espécie de impressões que lhe é própria e para responder a elas da maneira desejada. E, quando os centros trabalham corretamente, é possível calcular o trabalho da máquina. Pode-se prever e predizer muitos incidentes e reações que se produzirão na máquina. Pode-se estudá-los e até dirigí-los. Infelizmente, os centros rarissimamente trabalham como deveriam, mesmo num homem considerado são inormal. Isso porque os centros estão feitos de tal modo que podem, até certo ponto, substituir-se mutuamente. No plano original da natureza, a finalidade era, sem dúvida alguma, assegurar desse modo a continuidade do funcionamento dos centros e criar uma salvaguarda contra possíveis interrupções do trabalho da máquina, porquanto em certos casos uma interrupção poderia ser fatal. Mas, nessas máquinas indisciplinadas que somos todos nós, a capacidade que tem os centros de trabalhar um pelo outro torna-se tão excessiva, que cada um deles raramente faz seu próprio trabalho. Quase a cada minuto, um ou outro centro abandona seu próprio trabalho e procura fazer o do outro, o qual, por sua vez, procura fazer o de um terceiro. Os centros, como já disse, podem substituir-se um ao outro até certo ponto, mas não completamente, e, nesse caso, trabalham, evidentemente, de maneira muito menos eficaz. Por exemplo, o centro-motor pode, dentro de certos limites, imitar o trabalho do centro-intelectual, mas só produzirá pensamentos muito desconexos, como nos sonhos e devaneios. Por sua vez, o centro-intelectual pode trabalhar em lugar do centro-motor. Tente, por exemplo, escrever pensando em cada uma das letras e como formá-las. Você pode tentar experiências semelhantes, tratando de servir-se do pensamento para fazer qualquer coisa que as mãos ou as pernas podem realizar sem a ajuda dele. Tente, por exemplo, descer uma escada observando cada movimento, e, por exemplo, o centro-intelectual é mais lento e mais desajeitado que o centro-motor. Pode ainda constatá-lo quando aprende um novo tipo de movimento. Suponha que você aprenda a escrever a máquina ou empreenda qualquer tipo de trabalho físico que seja novo ou, então, tome o exemplo do soldado que se exercita no manejo do fuzil. Durante algum tempo, todos os seus movimentos dependerão do centro-intelectual e só mais tarde passarão ao centro-motor. Todos conhecemos o alívio que se experimenta quando os movimentos já se tornaram automáticos, quando os ajustes foram feitos e quando não há mais necessidade de pensar nem calcular incessantemente cada movimento. Isso significa que os movimentos passaram para o centro-motor, ao qual normalmente pertencem. O centro-instintivo pode trabalhar pelo centro-emocional e este pode, ocasionalmente, trabalhar por todos os outros centros. Em certos casos, o centro-intelectual pode trabalhar em lugar do centro-instintivo, embora só possa fazer uma parte muito reduzida desse trabalho, a que se relaciona com os movimentos visíveis, os movimentos do tórax durante a respiração, por exemplo. É muito perigoso intervir nas funções normais do centro-instintivo, é o caso da respiração artificial, descrita às vezes como respiração dos iogues, e que só deve ser empreendida sob a vigilância de um mestre competente e experimentado. Voltando ao trabalho incorreto dos centros, devo dizer que preenche praticamente toda a nossa vida. Nossas impressões esmaecidas, nossas vagas impressões, nossa falta de impressões, nossa lentidão em compreender muitas coisas, frequentemente a nossa identificação e a consideração, mesmo a nossa mentira. Tudo isso depende do trabalho incorreto dos centros. A ideia do trabalho incorreto dos centros não entra em nossa maneira de pensar, nem em nossa compreensão comum. Não vemos todo o mal que nos faz este trabalho incorreto, toda a energia que consome sem necessidade, todas as dificuldades que nos cria. Esse desconhecimento do trabalho incorreto de nossa máquina está habitualmente ligado à noção ilusória que temos de nossa necessidade. Quando compreendemos até que ponto estamos divididos dentro de nós mesmos, começamos a dar-nos conta do perigo que representa este fato de uma parte de nós mesmos trabalhar em lugar de outra, sem que o saibamos. O homem que deseja estudar-se e observar-se deverá, pois, estudar e observar não só o trabalho correto de seus centros, mas também o trabalho incorreto deles. É necessário conhecer todos os tipos de trabalho incorreto e seus traços característicos em determinados indivíduos. Sem conhecer as próprias imperfeições e defeitos, é impossível conhecer-se. E, além dos defeitos comuns a todos, cada um de nós tem seus defeitos particulares, próprios só de si mesmos, que devem ser estudados no momento oportuno. Como já fiz notar no início, a ideia de que o homem é uma máquina posta em ação por influências exteriores é uma ideia realmente científica. O que a ciência não sabe é que 1º, a máquina em que a sua capacidade não funciona com todas as suas partes. Segundo, apesar de numerosos obstáculos, a máquina humana é capaz de desenvolver-se e criar para si mesma níveis muito diferentes de receptividade e de ação. Cumpra-nos falar agora das condições necessárias ao desenvolvimento, pois deve-se recordar que, se o desenvolvimento é possível, é também mundo raro e requer muitas condições exteriores e interiores. Quais são essas condições? A primeira é que o homem deve compreender sua situação, suas dificuldades e suas possibilidades, deve ter um desejo muito forte de sair de seu estado presente ou um interesse muito grande pelo novo estado desconhecido que a mudança deve trazer. Em suma, deve experimentar uma violenta repugnância por seu estado presente ou uma viva atração pelo estado futuro que ele poderá alcançar. Depois, é preciso ter uma certa preparação. O homem deve ser capaz de compreender o que se lhe diz. Deve, além disso, encontrar-se em boas condições exteriores, deve ter tempo bastante para estudar e deve viver num ambiente que torne tal estudo possível. Não podemos enumerar todas as condições necessárias. Mas, antes de tudo, elas comportam uma escola. E uma escola implica, no país onde existe, certas condições sociais e políticas, porque uma escola não pode existir em condições quaisquer, uma vida a mais ou menos ordenada, um certo grau de cultura e de liberdade individual lhes são necessários. A esse respeito, nossa época não é particularmente favorável. No Oriente, as escolas estão desaparecendo rapidamente. E parece que, em muitos países, sua existência se torna impossível. Citei a esse respeito, no novo modelo do universo, alguns versículos das leis de Manu. A obra é uma escola indivídua de um tipo de guilho, sabe que é o que se lhe está transformando? O papel da culturaStart, que é verdadeira por um grande grande em que a mulher percebeu que se lhe tropeu. A obra é de um grande em que a mulher constrói Capítulo 8 22 Um reino povoado sobretudo por sudras, cheio de homens ímpios e privado de habitantes duas vezes nascidos, rapidamente perecerá por completo, atacado pela fome e pela doença. Essas ideias das leis de Manu são muito interessantes, porque dão ao homem uma base que lhe permitiria compreender as diferentes condições políticas e sociais do ponto de vista do trabalho de escola, distinguir as condições de um progresso real daquelas que só trazem a destruição de todos os verdadeiros valores, mesmo que seus partidários pretendam que estas condições sejam progressistas e, deste modo, cheguem a enganar um grande número de pobres de espírito. No entanto, as condições exteriores não dependem de nós. Dentro de um certo limite, às vezes com grandes dificuldades, podemos escolher o país onde preferimos viver, mas não podemos escolher nossa época. É no século onde o destino nos colocou que devemos nos esforçar para encontrar o que queremos. Assim, devemos compreender que a própria preparação para o desenvolvimento de si exige um conjunto de condições exteriores e interiores raramente de seus partidos. A primeira vez, o que é, em uso de escondimentos de sejam muito boas, sejam muito boas, e sejam muito boas e a gente sejam muito bons e os ingredientes que sejam muito boas. Temos que simplesmente lembrar que o corpo é um bom homem. Em vez de sejam muito boas, o corpo foi a capacidade de ser mais loucados, em que as condições eram de escondidas de síntese. O corpo foi um bom homem, em que o corpo sejam muito boas. Mas o corpo sejam muito boas e alas. Mas o corpo foi um bom homem, em que o corpo sejam muito boas. Então, a minha causa de ser muito boas. E a diferença entre as duas espécies de influências deve ser muito clara. A primeira consiste em interesses e atrações criados pela própria vida, interesses de saúde, segurança, conforto, fortuna, prazeres, distrações, vaidade, orgulho, reputação, etc. A segunda consiste em interesses de outra ordem, despertados por ideias que não são criadas pela vida, mas que têm origem nas escolas. Essas influências não atingem o de seus filhos tendo a ser atingido com uma seca. Porém, se lembra de uma espécie que o Bryce era o único lugar que tinha que ser um homem está na verdade, e que a vida era local. E não se lembra de uma pessoa que se jazou acalmados, mas não não? Já que invasão essas ideias, não se muda o imaginário. Nesse momento, ele é o único que a vida se atingirou e está seguindo pelo menos, e Ele pode estar mais ou menos identificado com uma ou várias influências da primeira espécie e não sentir as influências da segunda. Ou, então, pode ser atraído e tocado por esta ou aquela influência da segunda espécie. Em cada caso, o resultado será diferente. Chamaremos a primeira espécie de influência, e a segunda, influência B. Se um homem está completamente em poder das influências A, ou de uma influência A em particular, e totalmente indiferente às influências B, nada mudará para ele e suas possibilidades de desenvolvimento para que o mundo sejam necessários e a menor skype. E continuamente, o que os corpos a vitória B, como uma mesma influência, é apenas uma grande característica. A existência particular do reconhecimento, em forma que o nome dele não é, a minha yweneira. Primeira, não, é, com certeza, suporta, compreende-se com uma influência suas influências A, a maior grandeiges a qual deve ser a sua influência, e, por isso, não precisa ser o próprio, consiga-se a sua influência A, uma grandeza, e, com certeza, a sua influência A, apagar sobre o fato de que o Felipe se ouviu mais importante em seu espírito e em sua vida. Quando os resultados das influências B tiverem adquirido bastante força, fundissem para formar num homem o que se chama centro magnético. É preciso compreender de imediato que a palavra centro não tem aqui o mesmo sentido que nas expressões centro intelectual ou centro motor. Estes últimos pertencem à essência. O centro magnético pertence à personalidade, é simplesmente um grupo de interesses que, ao se tornarem bastante fortes, servem até certo ponto como fator de orientação e de controle. O centro magnético canaliza nossos interesses em determinada direção e ajuda-os a nelas se manterem. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer grande coisa por si mesmo. Uma escola é necessária. O centro magnético não pode substituir uma escola, mas pode ajudar a tomar consciência da necessidade de uma escola, pode ajudar a pôr-se em busca de uma escola ou, se o homem por acaso encontrar uma, pode ajudá-lo a reconhecê-la e a tentar não perdê-la. Pois nada é mais fácil de perder que uma escola. A posse de um centro magnético é a primeira exigência, aliás não formulada, de uma escola. Se um homem for privado de centro magnético, ou se tiver um centro magnético insignificante ou, ainda, se tiver vários centros magnéticos contraditórios, isto é, se estiver simultaneamente interessado em coisas incompatíveis, no momento em que encontrar uma escola, não se interessará por ela ou criticar, lá antes mesmo de saber algo ou, então, seu interesse desaparecerá rapidamente diante das primeiras dificuldades do trabalho de escola. E está é a principal salvaguarda de uma escola. Sem isso, a escola estaria atravancada de pessoas não qualificadas, que fariam desviar imediatamente o ensinamento. Um verdadeiro centro magnético ajuda não só a reconhecer uma escola, mas também a assimilar o ensinamento da escola, que difere tanto das influências A quanto das influências B e pode ser chamado influência C. A influência C só pode ser transmitida pela palavra, por ensinamento direto, por explicação e demonstração. Quando um homem encontra a influência C e se mostra capaz de assimilá-la, disse dele que, em certo ponto de si mesmo, isto é, em seu centro magnético, está libertado da lei do ocidente. A partir desse momento, o centro magnético desempenhou o seu papel conduziu o homem a uma escola ou ajudou-o a dar os primeiros passos nela. Daí por diante, as ideias e o ensinamento da escola ocupam o lugar do centro magnético e começam a penetrar lentamente nas diferentes partes da personalidade, depois, com o tempo, até a essência. Podem-se colher muitas informações sobre as escolas, sua organização e sua atividade, simplesmente lendo e estudando os períodos em que as escolas eram mais acessíveis. Mas, há certas coisas que só se podem aprender nas próprias escolas. E as explicações dos princípios e das regras de escola ocupam um lugar muito grande em seu ensinamento. Um dos mais importantes princípios que se aprendem desse modo é que o verdadeiro trabalho de escola deve ser feito simultaneamente em três linhas. Um trabalho em uma linha ou um trabalho em duas linhas não pode ser verdadeiro o trabalho de escola. Quais são essas três linhas? Na primeira conferência, disse que estas conferências não são uma escola. Agora vou poder explicar por que elas não são uma escola. Um dia, durante uma conferência, fizeram esta pergunta, aqueles que estudam este ensinamento trabalham só para si mesmos ou trabalham para os outros? Vou respondê-la agora. A primeira linha de trabalho é o estudo de si e o estudo do ensinamento ou da linguagem. Quem trabalha nesta linha trabalha seguramente para si mesmo. A segunda linha é o trabalho com outras pessoas pertencentes à escola, trabalhando com elas, não se trabalha somente com elas, mas para elas. Assim, na segunda linha, aprende-se a trabalhar com seres humanos e para seres humanos. Eis por que a segunda linha de trabalho é particularmente difícil para certas pessoas. Na terceira linha, trabalha-se para a escola. Afim de poder trabalhar para a escola, é necessário, em primeiro lugar, compreender o trabalho da escola, compreender suas metas e suas necessidades. E isso exige tempo. A manos que se esteja realmente bem preparado, certas pessoas podem até começar pela terceira linha ou, em todo caso, reconhecê-la com muita facilidade. Quando dizia que estas conferências não são uma escola, queria dizer que elas só permitem uma única linha de trabalho, quer dizer, o estudo do ensinamento e o estudo de si. É verdade que o próprio fato de estudar junto, permite aos homens travar conhecimento com a segunda linha de trabalho, pelo menos aprendem a suportar-se uns aos outros e, se sua visão for bastante ampla e sua percepção bastante rápida, poderão até ter uma necessidade de excesso tão ampla. Em outros momentos, os alunos atentam ocupados, sem alunos em cada caso, e os alunos atentam ocupados. Ainda também pensou que acolhassem na sua área e o desequilíbrio. Ainda também se estabeleceraram o compromisso de uma questão de uma, com que elas são tão ampla, que são boas eos diferentes. a sua capacidade. Então, em seguida, aprendendo o trabalho da escola, tem um benefício de uma pessoa que tem mais tempo e a coração. O trabalho da escola é porque o melhor para você fazer o seu nome. O trabalho da escola também tem mais desligado como um homem, mas em que o homem está adormecido e de que, seja qual for o trabalho que empreenda, ele perde rapidamente todo o interesse por esse trabalho e o prossegue mecanicamente. São necessárias três linhas, principalmente porque o trabalho em uma linha desperta o homem que adormece em outra. Se trabalharmos realmente em três linhas, jamais poderemos cair totalmente no sono. Em todo caso, não poderemos dormir tão tranquilamente quanto antes, seremos constantemente despertados e veremos que nosso trabalho se deteve. Posso ainda indicar-lhes uma diferença bem característica entre as três linhas de trabalho. Na primeira linha, o trabalho essencial é o estudo do ensinamento, o estudo de si, a observação de si deve se demonstrar, em seu trabalho, certa iniciativa em relação a si mesmo. Na segunda linha, participa-se de um trabalho organizado, onde cada um só deve fazer o que lhe é pedido. Nenhuma iniciativa é exigida, nem mesmo admitida na segunda linha. Aí o essencial é a disciplina, trata-se de conformar-se exatamente com o que lhe é dito, sem deixar intervir a menor ideia pessoal, mesmo que esta pareça melhor que as que foram dadas. Na terceira linha, pode-se novamente manifestar certa iniciativa, mas deve-se sempre exercer um controle sobre si e não se permitir tomar decisões contrárias às regras e princípios ou contrárias ao que foi pedido. Disse que o trabalho começa pelo estudo da linguagem. A esse respeito, se lhes há muito útil ver que já conhecem certo número de palavras desta nova linguagem e se lhes há igualmente útil reuni-las e listá-las. Devem, porém, escrevê-las sem nenhum comentário, isto é, sem interpretá-las. Os comentários, interpretações ou explicações devem estar em sua compreensão. Não podem transcrevê-los. Se isso fosse possível, o estudo dos os seus ensinamentos psicológicos seria muito simples. Bastaria publicar uma espécie de dicionário ou glossário e cada um saberia tudo aquilo que é necessário saber. Infeliz, ou felizmente, isso é impossível, e os homens devem aprender a trabalhar cada um por si mesmo. Voltemos aos centros e tratemos de descobrir por que não podemos desenvolver-nos mais rapidamente, sem passar por um longo trabalho de escola. Sabemos que, quando aprendemos alguma coisa, acumulamos novos materiais em nossa memória. Mas o que é nossa memória? Para compreendê-lo, devemos aprender a considerar os centros como máquinas distintas e independentes, que comportam rolos de matéria sensível que podem ser comparados com as matrizes de fonógrafo. Tudo o que nos acontece, tudo o que vemos, tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos, tudo o que aprendemos, é registrado nesses rolos. Em outros termos, todos os acontecimentos interiores e exteriores deixam certas impressões nesses rolos. Impressões é uma palavra muito boa, porque aí se trata realmente de uma impressão, de uma pegada. Uma impressão pode ser profunda, pode ser superficial ou simplesmente pode ser uma impressão fugaz, que desaparece rapidamente, sem deixar vestígio. Mas, profundas ou superficiais, são sempre impressões. E essas impressões nos rolos são tudo o que possuímos. Tudo o que conhecemos, tudo o que aprendemos, tudo o que experimentamos, tudo está aí, em nossos rolos. Igualmente, todos os nossos processos de pensamento, nossos cálculos, nossas especulações limitam-se a comparar as inscrições dos rolos, a relê-las ainda e sempre, a tentar relacioná-las para compreendê-las, e assim por diante. Não podemos pensar nada de novo, nada que não se encontre escrito nos rolos. Nada podemos dizer nem fazer que não corresponda a uma inscrição nos rolos. Não podemos inventar um pensamento novo, assim como não podemos inventar um novo animal, visto que todas as nossas ideias de animais se baseiam na observação de animais já existentes. As inscrições ou impressões gravadas nos rolos são postas em relação pelas associações. As associações põem em relação impressões que são recebidas simultaneamente e estariam aqui, a uma das nossas ideias de animais, de experiência de animais, e de em que o homem for mais consciente no momento em que receber impressões, ele estabelecerá melhor a ligação entre as impressões novas e as impressões antigas que se lhes assemelhem, e elas permanecerão associadas na memória. Ao contrário, se o homem receber impressões num estado de identificação, sequer as notará e os vestígios delas desaparecerão, antes mesmo de terem sido examinadas ou associadas. No estado de identificação, o homem não vê nem ouve. Fica completamente imerso nos seus agravos, nos seus desejos ou na sua imaginação. O homem não pode se separar das coisas, dos sentimentos ou das lembranças, fica apartado de todo o resto do mundo. Quarta conferência Começaremos hoje por um exame mais detalhado dos centros. Eis o diagrama dos quatro centros. Este diagrama mostra o homem de pé, de perfil, olhando para a esquerda e indica a posição respectiva dos centros, de maneira muito esquemática. Na realidade, cada centro ocupa o corpo todo e penetra, por assim dizer, no organismo inteiro. Ao mesmo tempo, cada centro possui o que se chamar de gravidade. O centro de gravidade do centro intelectual está no cérebro, o centro de gravidade do centro emocional está no plexo solar, os centros de gravidade do centro motor e do centro instintivo estão na medula espinhal. É necessário compreender que, no estado atual de nossos conhecimentos, não temos meio algum de verificar essa acerção, principalmente porque cada centro possui numerosas propriedades que permanecem ignoradas pela ciência moderna, mesmo no plano anatômico. Isso pode parecer estranho, mas o fato é que a anatomia do corpo humano está longe de ser uma ciência completa. De modo que, como os centros nos são inacessíveis, o estudo deles deve começar pela observação de suas funções, que se oferecem inteiramente a nossas pesquisas. Trata-se aí de uma maneira de proceder de todo o usual. Nas diferentes ciências física, química, astronomia, fisiologia quando não podemos alcançar os fatos, objetos ou matérias que queremos estudar, devemos começar pelo estudo de seus resultados ou de seus vestígios. No caso presente ocupar nos temos das próprias funções. Funções dos centros, de modo que tudo o que estabelecemos a propósito das funções poderá aplicar-se aos centros. Os centros têm muitos pontos em comum, mas, ao mesmo tempo, cada centro possui características particulares que nunca devemos perder de vista. Um dos princípios mais importantes a compreender é a grande diferença que existe entre as velocidades dos centros, isto é, entre as velocidades respectivas de suas funções. O mais lento é o centro intelectual. A seguir, embora muito mais rápidos, vem os centros instintivo e motor, que tem mais ou menos a mesma velocidade. O mais rápido de todos é o centro emocional e, no entanto, no estado de sono desperto, só muito raramente trabalha com uma velocidade próxima de sua velocidade real, em geral, trabalha com a velocidade dos centros instintivo e motor. A observação pode ajudar-nos a constatar uma grande diferença na velocidade das funções, mas não nos pode dar números exatos. Na realidade, a diferença entre as funções de um mesmo organismo é muito grande, maior do que se pode imaginar. Como acabo de dizer, não podemos, com nossos meios ordinários, calcular a diferença de velocidade dos centros, mas se nos disserem qual é, poderemos encontrar muitos fatos que confirmarão, se não os números exatos, pelo menos a existência de uma enorme diferença. Antes de citar números, desejo falar-lhes das observações ordinárias que se podem fazer sem nenhum conhecimento especial. Tentem, por exemplo, comparar a velocidade dos processos mentais com a das funções motoras. Tentem observar-se quando tiverem de fazer simultaneamente numerosos movimentos rápidos, dirigir um carro numa rua muito congestionada, galopar por um mau caminho ou fazer qualquer outro trabalho que exija um pronto julgamento e reflexos instantâneos. Verão, de imediato, que não podem observar todos os seus movimentos. Terão de diminuir sua velocidade ou, então, deixar escapar a maior parte de suas observações, senão correrão o risco de um acidente, e, provavelmente, isso acontecerá, se persistirem em observar-se a si mesmos. Poderíamos multiplicar tais constatações, em particular sobre o centro emocional, que é ainda mais rápido. Todos temos feito tais observações sobre a diferença de velocidade das funções, mas é muito raro que saibamos reconhecer o valor de nossas próprias observações e experiências. Somente quando conhecemos o princípio é que começamos a compreender nossas observações anteriores. Não obstante, vocês devem saber que todos os números relativos a essas velocidades diferentes são conhecidos pelas escolas e demonstrados por seu ensinamento. Como verão mais adiante, a relação de velocidade dos centros expressa-se por um número surpreendente, que tem sentido cósmico, isto é, que entra em numerosos processos cósmicos, ou melhor, que divide um pelo outro numerosos processos cósmicos. Esse número é 30 mil. O que equivale a dizer que os centros motor instintivos são 30 mil vezes mais rápidos que o centro intelectual? E que o centro emocional, quando trabalha com a velocidade que lhe é própria, é 30 mil vezes mais rápido que os centros motor instintivo? É difícil crer que haja tal diferença entre as velocidades das funções de um mesmo organismo. Na realidade, isso quer dizer que cada um dos diversos centros tem um tempo completamente diferente. Os centros motor instintivo têm um tempo 30 mil vezes mais longo que o centro intelectual e o centro emocional têm um tempo. 30 mil vezes mais longo que os centros motor instintivo. Vejam claramente o que significa um tempo mais longo. Significa que, para cada trabalho, um centro dispõe de certo tempo a mais que outro centro. Por mais singular que isto pareça, o fato da grande diferença de velocidade dos centros explica grande número de fenômenos bem conhecidos, que a ciência ordinária não pode explicar e geralmente deixa passar em silêncio ou simplesmente recusa discutir. Quero falar da velocidade espantosa, aparentemente inexplicável, de certos processos fisiológicos. Por exemplo, um homem bebe um copo de bebida alcoólica e, no mesmo instante, em menos de um segundo, experimenta todas as espécies de sensações novas – uma sensação de calor, de relaxamento, de alívio, um sentimento de paz, de contentamento, de bem-estar. O que ele sente pode ser diferente segundo os casos, mas o certo é que o corpo reage muito rapidamente ao estimulante, quase instantaneamente. Não é necessário, aliás, tomar o exemplo da bebida alcoólica ou de qualquer outro estimulante, do trabalho de um homem. Por exemplo, é uma pessoa de cabeça mental e, de repente, emas vacações de férias, de que a ciência não pode ser tão inteligente. Mas, quando o trabalho de um homem é uma pessoa que pode ser um homem, em todas as espécies intelectuales, acabou de funcionar em uma forma que não foi a ideologia. Ele não pode ser uma espécie deカífera de um valor. Mas, porém, se o homem acessou uma espécie de uma pessoa que não deem, se a pessoa que em que se sentem os efeitos. Cada substância que entra no organismo pela boca deve ser analisada, submetida a provas diversas, antes de ser aceita ou recolhida, e que se sentem O fisiologista sabe quantos processos complicados se efetuam entre o momento em que se ingere um gole de bebida alcoólica ou um copo d'água e o momento em que se sentem os efeitos. Cada substância que entra no organismo pela boca deve ser analisada, submetida a provas do movimento e, depois de desativar, e o corpo da cabeça, da cabeça, do velho retorna e milagre. Era uma原因ia de ter trabalho de ser atrasado e umDC. A grandeza é que entra na causa do corpo, sendo um círculo de círculo, seja sem dizer que lhe abençoou teu corpo. Outras são coisas que estão bem vivas, reivindizes que podem ou seja, algo que não existem, não é? Pois é que se sentirem que a igreja, fossem apenas os atrasados, e de repente se sentindo o corpo era mais ou menos de um círculo. próprio para fazer esse trabalho, e, em oito horas, esse trabalho pode certamente ser executado sem pressa inútil no laboratório comum. Assim, nossa ideia sobre a extraordinária rapidez desse processo é mera ilusão, devido ao fato de que consideramos nosso tempo ordinário o tempo do centro intelectual, como o único existente. Voltaremos mais adiante ao estudo da diferença de velocidade dos centros. Tentemos agora compreender outra característica dos centros, o que nos fornecerá mais tarde excelentes dados para a observação de si e para o trabalho sobre si. Vamos supor que cada centro está dividido em duas partes, positiva e negativa. Esta divisão é particularmente clara para o centro intelectual e para o centro instintivo. Assim, todo o trabalho do centro intelectual se divide em duas partes, afirmação e negação, sim e não. A cada instante, em nosso pensamento, uma das duas prevalece sobre a outra ou, então, ambas têm força igual, de onde há indecisão. A parte negativa do centro intelectual é tão útil quanto a parte positiva e o menor enfraquecimento da força de uma com respeito à outra carreta perturbações mentais. No trabalho do centro instintivo, a divisão é também muito clara e as duas partes, positiva e negativa, são ambas necessárias para uma orientação justa na vida. As sensações positivas ou agradáveis, de paladar, olfato, tato, calor, frescor, ar puro, todas atestam condições salutares à existência. E as sensações negativas ou desagradáveis, de mau sabor, de mau cheiro, de contato desagradável, a impressão de calor sufocante ou de frio excessivo, o homem, se perdesse todo sentido do paladar ou do olfato ou se, por algum artifício, superasse seu asco natural às sensações desagradáveis. A situação é capaz de passar de forma que o homem não se sentia. e negativa. Deve ser tomada num sentido lógico, o movimento em oposição ao repouso. Não tem utilidade para observação prática. No centro emocional, à primeira vista, a divisão é simples e evidente. Se tomarmos as emoções agradáveis, tais como alegria, simpatia, afeição, confiança em si, como atinentes à parte positiva, e as emoções desagradáveis, tais como aborrecimento, irritação, ciúme, inveja, medo, como atinentes à parte negativa, as coisas parecerão muito simples, na realidade, são muito mais complicadas. Para começar, não há parte negativa natural no centro emocional. Em sua maioria, as emoções negativas são artificiais, não pertencem ao centro emocional propriamente dito e estão baseadas em emoções instintivas que lhes são completamente estranhas, mas que são desnaturadas pela imaginação e pela identificação. Esse é o único sentido real das teorias de James e de Lange, muito conhecidas em determinada época. Ambos insistiam no fato de que todas as emoções são, na realidade, sensações que acompanham as mudanças que se operam nos órgãos internos e nos tecidos, mudanças anteriores às sensações e que são suas causas verdadeiras. Queriam dizer que os acontecimentos exteriores e os processos internos não provocam a emoção. Os acontecimentos exteriores e os processos internos desencadeiam reflexos internos, os quais desencadeiam sensações que são interpretadas como emoções. Por outro lado, as emoções positivas tais como amor, esperança, fé, como são habitualmente compreendidas, e, por outro lado, as emoções positivas não são acessíveis ao homem em seu estado ordinário de consciência. Exigem estados de consciência mais elevados, exigem a unidade interior, a consciência de si, um eu permanente e a vontade. As emoções positivas são emoções que não podem tornar-se negativas. Ora, todas as nossas emoções agradáveis, tais como alegria, simpatia, afeição, confiança em si, podem a cada instante quando responsáveis, e que eunidade são atletas, em essas emoções estão expressando a sua mais que a perder sabedoria. Quando as emoções não acessaram, ele nem conseguia causar o trabalho de a sua capacidade, e a escolhia entre os comparável ou se predisória à sua ameaça, a ser consciente, a sua capacidade de a sua linguagem e a sua equação se empoucuada. Ou, talvez a sua espada é uma humanidade que tem algo mais Luke Stark. em que a gente não tem mais emoções negativas que possam existir sem imaginação nem identificação. Não se pode negar, naturalmente, que, ao lado dos múltiplos sofrimentos físicos pertencentes ao centro instintivo, o homem tem muitos sofrimentos morais que pertencem ao centro emocional. Há muitas tristezas que a gente não tem mais emoções negativas que possam existir e mais. Na verdade, o dia de que a gente estava morando, era o trabalho que sentia um pouco após a vida, movi-se em nenhum caso. Era o que havia aprendido sobre a vida que era que a gente estava envelhecendo. Era da vida que o homem era e não tem nenhum papel útil em nossas vidas. Não servem para nos orientar, não nos trazem conhecimento algum, não nos guiam de nenhuma maneira sensata. Ao contrário, estragam todos os nossos prazeres, fazem de nossa vida um fardo e opõem obstáculos muito reais ao nosso desenvolvimento possível, porque nada é mais mecânico em nossa vida do que as emoções negativas. O homem, em seu estado ordinário, nunca pode dominar suas emoções negativas. Aqueles que creem poder dominar suas emoções negativas e manifestá-las, quando melhor lhes As emoções negativas dependem da identificação. Cada vez que a identificação é destruída, desaparecem. O que há de mais estranho e fantástico no caso das emoções negativas é que as pessoas as adoram. Parece-me que, para um homem mecânico comum, a coisa mais difícil de admitir é que nem suas próprias emoções negativas nem as dos outros têm o menor valor e que não contêm nada de nobre, nada de belo, nada de forte. Na realidade, as emoções negativas só contêm fraqueza, e frequentemente mesmo, são o início da histeria, da loucura ou do crime. Seu único lado bom é que, sendo perfeitamente inúteis e totalmente criadas pela imaginação e pela identificação, podem ser destruídas sem prejuízo algum. E aí está a única oportunidade que o homem tem de escapar delas. Se as emoções negativas fossem úteis ou necessárias para o menor objetivo e se constituíssem uma função de uma parte do centro emocional, cuja existência fosse real, o homem não teria chance alguma de desenvolvimento, porque nenhum desenvolvimento é possível, enquanto o homem fica com suas emoções negativas. Na linguagem das escolas, existe um preceito relativo à luta contra as emoções negativas, o homem deve sacrificar seu sofrimento. Dia-se-á, haverá algo mais fácil a sacrificar. Mas, na realidade, as pessoas sacrificariam tudo, exceto suas emoções negativas. Não há prazer nem gozo que o homem não esteja pronto a sacrificar por razões fúteis, mas jamais sacrificará seu sofrimento. E, em certo sentido, isso se explica. Obnubilado por velha superstição, o homem espera sempre algo do sacrifício de seus prazeres, mas nada espera do sacrifício de seu sofrimento. Está cheio de ideias falsas sobre o sofrimento. Continua pensando que o sofrimento lhe é enviado por Deus ou por deuses, para seu castigo ou sua edificação, e sentirá até medo de saber que é possível desembaraçar-se tão simplesmente de seu sofrimento. O que torna essa ideia ainda mais difícil de compreender é a existência de numerosos sofrimentos, dos quais o homem não pode realmente libertar-se, sem contar todos os sofrimentos baseados na imaginação e aos quais não pode nem quer renunciar, como a ideia de injustiça e a crença na possibilidade de suprimí-la. Além disso, muitas pessoas só têm emoções negativas. Todos os seus «eus» são negativos. Se tirassem delas suas emoções negativas, simplesmente desabariam e se disfariam em fumaça. O que seria de toda a nossa vida sem as emoções negativas? O que sucederia com o que chamamos a arte, com o teatro, o drama, a maioria dos romances? Infelizmente não há chance alguma de que as emoções negativas desapareçam por si mesmas. As emoções negativas só podem ser dominadas e só podem desaparecer com a ajuda das escolas, de sua ciência e de seus métodos. A luta contra as emoções negativas faz parte da disciplina das escolas, e está estreitamente ligada a todo o trabalho das escolas. Qual é, pois, a origem das emoções negativas, dado que são artificiais, anormais inúteis? Como não conhecemos a origem do homem, não estamos em condições de discutir essa questão, só podemos falar das emoções negativas e de sua origem com relação a nós mesmos e a nossas vidas. Por exemplo, observando as crianças, podemos ver como as emoções negativas lhe são ensinadas e como as aprendem sozinhas imitando os adultos e as crianças mais velhas. Se, desde os primeiros dias de vida, uma criança pudesse ser rodeada de pessoas que não tivessem emoções negativas, provavelmente não teria nenhuma ou teria tão poucas que poderiam ser facilmente dominadas por meio de uma educação correta. Mas, na vida atual, é bem diferente, e graças a todos os exemplos que pode ver e ouvir, graças às leituras, ao cinema, etc., uma criança de 10 anos já conhece toda a gama de emoções negativas e pode imaginá-las, reproduzi-las e identificar-se com elas tão bem quanto um adulto. Nos adultos, as emoções negativas são mantidas pela literatura e pela arte que, sem cessar, as justificam e as glorificam, bem como pela justificação pessoal e pela educação, e a sua vida, a sua vida, a sua vida. A partir do momento em que sabemos o quanto são perigosas e como é urgente lutar contra elas. Mas encontramos demasiadas desculpas para elas e nadamos no oceano do egoísmo ou da autocompaixão, segundo o caso, descobrindo faltas em toda parte, salvo em nós. O que acaba de ser dito mostra que nos encontramos em uma situação estranha quanto ao nosso centro emocional. Ele não tem parte positiva nem parte negativa. Na maioria dos casos, suas funções negativas são inventadas e há muitas pessoas que nem sequer uma vez em sua vida experimentaram uma emoção real, tão ocupada está sua existência com emoções imaginárias. De modo que não podemos dizer que nosso centro emocional está dividido em duas partes, positiva e negativa. Podemos dizer apenas que temos emoções agradáveis e emoções desagradáveis e que todas as emoções que não são negativas no momento podem tornar-se negativas a menor provocação ou até queAK. Uma pessoa que não pode ser negativamente, aprimorando as emoções erradas em sua vida. A gente que tem que-se que cabem-se contra o nosso centro emocional no momento possível. E que sumam um dedo em uma vida? Não, 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 não. Ao refletir a forma de que se esc comprarra, em umGGER e vender o próprio corpo, hoje, que é o meu amor por mim. o que é estávido? O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A gente que tem que até o que é o que é o que é, o que é o que é o que é o que é? em sua vida. Em nosso estado atual, o único lado bom é que nada é permanente em nós, se a menor coisa se tornar permanente, será sinal de loucura. Somente os alienados podem ter um ego permanente. Diga-se, de passagem, que esse fato reduz a nada certo termo errôneo que também se ensinou na linguagem psicológica atual sobre a influência da psicanálise . Não há nada que corresponda à ideia de complexo, em nossa estrutura psicológica. O que hoje se denomina complexo, era chamado de uma ideia fixa pelos psiquiatras do século XIX e as ideias fixas eram consideradas sinal de loucura, o que continua sendo perfeitamente correto. Um homem normal não pode ter ideias fixas, complexos, nem fixações. É útil lembrar-se disso, no caso de alguém tentar encontrar complexos em vocês. Como somos, já temos bastantes traços maus e nossas chances são muito pequenas, mesmo sem complexos. Voltemos agora à questão do trabalho sobre si e perguntemos, nos quais são realmente nossas chances. Devemos descobrir em nós mesmos funções e de uma maneira de desagradar, de uma maneira de desagradar, de um movimento que é um movimento que é importante. Por exemplo, temos um certo controle sobre nossos movimentos e, em certas escolas, particularmente no Oriente, o trabalho sobre si começa pela aquisição de um domínio, tão completo quanto possível, dos movimentos. Isso, porém, requer muito tempo, para tanto é necessário um treinamento especial, que supõe um estudo de exercícios muito complexos. Nas condições de vida moderna, temos mais controle sobre nossos pensamentos. Existe, aliás, um método especial segundo o qual podemos trabalhar no desenvolvimento de nossa consciência, fazendo uso do instrumento que melhor obedece à nossa vontade, isto é, nossa mente ou nosso centro intelectual. Para compreender melhor o que vou dizer, tratem de recordar que não temos nenhum controle sobre nossa consciência. Quando disse que nos podemos a consciência. Nós podemos tornar mais conscientes ou que um homem pode conhecer um instante de consciência, simplesmente porque lhe perguntam se está consciente ou não. Empreguei as palavras, conscientes, ou consciência, num sentido relativo. Há numerosos graus de consciência, e cada um desses graus significa, consciência, com relação a um grau inferior. Mas, se não temos poder algum sobre a consciência, temos um certo controle sobre nosso modo de pensar na consciência e podemos construir nossos pensamentos de tal maneira que nos tragam a consciência. Quero dizer que, dando a nossos pensamentos a orientação que teriam discutido num momento de consciência, podemos fazer vir a consciência. Tentem agora precisar o que notaram quando tentavam observar-se. Vocês devem ter notado três coisas. Primeiro, que vocês não se lembram de si mesmos, isto é, que não tomam conhecimento de si mesmo, num momento em que tentam observar-se. Segundo, que a observação se torna difícil devido ao fluxo incessante dos pensamentos, das imagens, dos ecos de conversas, dos impulsos emocionais que atravessam seu espírito e que, com muita frequência, distraem a sua atenção da observação. de si. Se o homem se der conta de que, no trabalho, todas as dificuldades provêm do fato de que não pode lembrar-se de si mesmo, já sabe o que deverá fazer. Deve tratar de lembrar-se de si mesmo. Para isso, deve lutar contra os pensamentos mecânicos e contra os pensamentos mecânicos, não adiantado para os pensamentos mecânicos e os pensamentos para os pensamentos, sendo o pensamento que a pressionar as decisões de que o pensamento ou a organizamento era mais importante. Uma coisa é a série, porque um pensamento que a pessoa tinha feito para uma forma de consideração de tempo pela primeira vez. E se você não sabe, se não pudesse realizar o parâmetro, se não fosse o parâmetro, não grana, e se você opte, se você não quiser realizar o parâmetro, vai acontecer em não ser o parâmetro grande. Porém, há dois anos que a gente que se observou. O parâmetro da mente, a gente que se transformou em todos os aniversário, a gente que se apagou em conhecimento ao seu parâmetro. A gente não sabe se não gostar de evitar bastante gerenciamos. Pode ser um parâmetro. Como se pensou em português, a gente não E, se começarmos a nos lembrar de nós mesmos, dando a nossos pensamentos uma forma especial, isto é, vendo que não nos lembramos de nós mesmos, que ninguém se lembra de si mesmo e compreendendo tudo o que isto significa, eis aí o que nos levará até a consciência. Deverão recordar que encontramos o ponto fraco nos muros de nossa mecanicidade. Esse ponto fraco é o fato de saber que não nos lembramos de nós mesmos e de compreender que podemos tratar de lembrar-nos de nós mesmos. Até o presente, nosso único propósito foi o estudo de si. Agora com a compreensão da necessidade de uma mudança real em nós mesmos, o trabalho começa. Mais adiante aprenderão que a prática da lembrança de si, ligada à observação de si e à luta contra a imaginação, tem, não só uma significação psicológica, mas modifica a parte mais sutil do nosso metabolismo e produz, em nosso corpo, efeitos químicos definidos talvez fosse melhor dizer efeitos alquímicos. De maneira que, partindo da psicologia, chegamos hoje à alquimia, isto é, a ideia de transformação de elementos grosseiros em elementos sutis. Quinta conferência Para aprofundar nosso estudo do desenvolvimento possível do homem, resta-nos estabelecer a um ponto muito importante. Dois aspectos Dois aspectos devem ser desenvolvidos no homem. Dito de outro modo, seu desenvolvimento deve efetuar-se simultaneamente em duas linhas. Esses dois aspectos ou essas duas linhas de desenvolvimento do homem são o saber e o ser. Já falei sobre a necessidade do desenvolvimento do saber, e sobretudo, do saber relativo ao conhecimento de si, dado que um dos traços mais característicos do estado atual do homem em que o ser é totalmente distinto do saber, como também não se compreende a ideia da relatividade do ser, da possibilidade de diferentes níveis de ser, nem a necessidade de um desenvolvimento do ser, totalmente independente do desenvolvimento do saber. Um filósofo russo, Vladimir Soloviev, emprega o termo ser em seus escritos. Fala do termo ser em seus escritos. Fala do ser de uma pedra, do ser de uma planta, do ser de um animal, do ser de um homem e do ser divino. É melhor do que o conceito ordinário, porque, na compreensão comum, o ser de um homem é considerado como não diferindo de modo algum do ser de uma pedra, de uma planta ou de um animal. Do ponto de vista comum, uma pedra, uma planta ou um animal são ou existem, exatamente como um homem é ou existe. Na realidade, existem de maneira totalmente diferente. Mas a divisão que Soloviev faz não é suficiente. Não há nada que corresponda ao ser de um homem, porque há demasiadas diferenças entre os homens. Já disse que, do ponto de vista deste ensinamento, o conceito homem está dividido em sete conceitos, o homem número um, o homem número dois, o homem número três, o homem número quatro, o homem número cinco, o homem número seis e o homem número sete. O que equivale a sete graus ou categorias de seres, o ser número um, o ser número dois, o ser número três, e assim por diante. Conhecemos, ademais, divisões mais sutis. Sabemos que os homens número um podem ser muito diferentes uns dos outros. Os outros, e o mesmo pode-se dizer dos homens número dois e número três. Podem viver inteiramente sobre as influências A podem sofrer ação tanto das influências B como das influências A podem estar mais submetidos às influências B do que as influências A podem ter um centro magnético. Podem ter entrado em contato com a influência de uma escola ou influência C. Podem estar a caminho de se tornarem homens número quatro. Todas essas categorias representam diferentes níveis de ser. A ideia do ser estava no próprio âmago da concepção religiosa do homem e todas as demais classificações do homem eram consideradas de pouca importância em comparação com essa. Os homens eram divididos, de um lado, em descrentes, em fiéis ou heréticos e, de outro, em verdadeiros crentes, justos, santos, profetas, e assim por diante. Todas essas definições visavam não a diferenças de pontos de vista e de convicções, isto é, os homens de formas de risco ser os homens, serem as mudanças. Admitem-se em geral, embora tácita e às vezes até abertamente que um homem pode viver na mentira, que pode ser egoísta, covarde, extravagante, perverso, sem que isso o impeça de ser um grande sábio, um grande filósofo ou um grande artista. Evidentemente, isso é impossível. Com efeito, embora essa incompatibilidade dos diferentes traços de um único e mesmo ser seja geralmente considerada originalidade, é apenas uma fraqueza. Não é possível ser um grande pensador ou um grande artista, com um espírito perverso ou incoerente, como também não se pode ser um boxeador profissional ou um atleta de circo sendo tuberculoso. A difusão dessa ideia de que a incoerência e a moralidade seriam sinais de originalidade é responsável por numerosas charlatanices científicas, artísticas ou religiosas de nosso tempo, e, possivelmente, de todos os tempos. É necessário compreender claramente o que significa o ser e por que deve crescer e desenvolver-se paralelamente ao saber, embora permaneça independente. Se o saber prevalece sobre o ser ou o ser sobre o saber, disso sempre resultará um desenvolvimento unilateral e esse desenvolvimento não poderá ir muito longe. Deve fatalmente conduzir a uma grave contradição interior e deter-se aí. Um dia, talvez, falaremos o que é um tempo para o ser. Mas, não se não, porém, se não fosse uma ideia, de ser um sistema de desenvolvimento unilateral e de seus resultados. Na vida corrente, o único caso que encontramos é aquele em que o saber prevalece sobre o ser. O resultado toma forma de uma dogmatização de certas ideias, a partir daí, qualquer desenvolvimento ulterior do saber torna-se impossível, devido à perda da compreensão. Agora falarei da compreensão. Mas, o que é a compreensão? Tratem de fazer-se essa pergunta e verão que não podem respondê-la. Até agora, sempre confundiram compreender com saber ou possuir informações. de uma coisa. Mas, saber e compreender são duas coisas completamente diferentes e vocês devem aprender a distingui-las. Para compreender uma coisa, vocês devem ver a sua relação com qualquer objeto mais vasto ou com um conjunto maior, bem como as consequências dessa relação. A compreensão é sempre a compreensão de um problema restrito em sua relação com um problema mais vasto. Suponham, por exemplo, que eu lhes mostre um antigo rublo russo de prata. Essa era uma moeda antiga do tamanho de uma moeda atual inglesa de meia coroa, valendo, entretanto, cerca de dois shirings. Podem olhá-la, estudá-la, veem que ano foi cunhada, descobrir tudo o que se refere ao tsar cuja efija aparece numa das faces, podem pesá-la, podem até fazer e análise química e calcular o teor exato de prata que contém. Podem aprender o que quer dizer a palavra rublo, e como seu uso se generalizou, podem, sem dúvida, aprender tudo isso, e muitas outras coisas, mas não compreenderão jamais este rublo, nem sua significação, enquanto ignorarem que, antes da Primeira Guerra Mundial, seu poder aquisitivo correspondia a mais ou menos uma libra inglesa de hoje e que o poder aquisitivo do rublo, dinheiro da Rússia bolchevista, antes do seu desaparecimento, era apenas de um shilling e meio. Se fizerem essa descoberta, talvez compreendam algo deste rublo, e talvez de outras coisas mais, pois a compreensão de uma coisa leva, em seguida, a compreensão de muitas outras. Cresce, com frequência, que compreender quer dizer encontrar um nome, uma expressão, um título ou um rótulo para um fenômeno novo ou inesperado. O fato de achar ou de inventar palavras para coisas incompreensíveis nada tem a ver com compreensão. Ao contrário, se pudéssemos nos desembaraçar da metade de nossas palavras, talvez tivéssemos mais chances de adquirir certa compreensão. Se nos perguntarmos o que significa compreender ou não compreender um homem, ser-nos-á necessário, primeiramente, considerar o caso em que nos encontramos na impossibilidade de falar-lhe em sua própria língua. É óbvio que dois homens que não falam a mesma língua não se compreenderão um ao outro. Devem ter uma linguagem comum ou entender-se com relação a certos sinais ou símbolos pelos quais designarão as coisas. Suponham, agora, que no decurso de uma conversação, não estejam de acordo com seu interlocutor quando ao sentido de certas palavras, sinais ou símbolos, cessarão novamente de se compreender. De onde decorre o seguinte princípio, não se pode compreender sem estar de acordo. Na conversação corrente, dizemos frequentemente, compreendo, mas não estou de acordo com ele. Sob o ponto de vista do ensinamento que estudamos, isso é impossível. Se compreendem um homem, estão de acordo com ele, se não estão de acordo com ele, não o compreendem. É difícil aceitar essa ideia, isso significa que é difícil compreendê-la. Como acabo de dizer, há dois lados do homem que devem ser desenvolvidos durante o curso normal de sua evolução, o saber e o ser. Mas nem o saber nem o ser podem imobilizar-se ou permanecer no mesmo estado. Se um deles não cresce e não se fortalece, diminui e se enfraquece. A compreensão é, de certo modo, a média aritmética entre o saber e o ser. E isso mostra a necessidade de um crescimento simultâneo do saber e do ser. Se um dos dois diminui enquanto o outro aumenta, isso não altera a média aritmética. Essa ideia permite ainda explicar por que compreender significa estar de acordo. Para que se compreendam, dois homens de um dos dois, se preocupem com o seu do mundo. Para que se compreendam, eles podem ser descoberados. Para que se compreendam, eles devem não só possuir um saber igual, mas eles, também, necessário um ser igual. Só então é que será possível uma compreensão mútua. Outra ideia falsa, particularmente difundida em nossa época, é a de que a compreensão pode ser diferente, a de que qualquer um de nós pode compreender, isto é, tem o direito de compreender uma única e mesma coisa de maneira diferente. Do ponto de vista deste ensinamento, nada mais falso. Não pode haver diferentes compreensões. Só pode haver uma única compreensão, o resto é incompreensão ou compreensão incompleta. Por que há uma aparente contradição? Na realidade, não há aí contradição alguma. Compreender uma coisa significa compreendê-la enquanto parte, em sua relação com o todo. Mas a ideia de todo pode ser muito diferente para as pessoas, segundo seu saber e seu ser. Eis por que também, neste ponto, o ensinamento é necessário. Aprende-se a compreender, compreendendo a sua vida. Mas, para falar no plano ordinário, pondo de lado toda ideia de escola ou de ensinamento, temos que admitir que há tantas maneiras de compreender quantos são os homens. Cada um compreende cada coisa à sua maneira, segundo suas rotinas ou hábitos mecânicos, mas trata-se aí apenas de uma compreensão completamente subjetiva, totalmente relativa. O caminho que conduz à compreensão objetiva passa pelo ensinamento das escolas e pela mudança de ser. A fim de explicar este último ponto, devo voltar à divisão do homem em sete categorias. Devemos compreender que há uma grande diferença entre os homens nos 1, 2 e 3, por um lado, e os homens das categorias superiores, por outro. Na realidade, essa diferença é muito maior do que podemos imaginar tão grande que, desse ponto de vista, pode se considerar a vida dividida em dois círculos concêntricos, o círculo interior e o círculo exterior da humanidade. Ao círculo interior pertencem os homens nos 5, 6 e 7, ao círculo exterior, os homens nos 1, 2 e 3. Os homens número 4 estão no umbral do círculo e os homens nos 1, 3. O círculo exterior, no qual vivemos, tem vários nomes que designam seus diferentes aspectos. É chamado círculo mecânico, porque nele tudo acontece, tudo nele é mecânico e porque os homens que nele vivem são máquinas. É também chamado círculo da confusão das línguas, porque aqueles que vivem nesse círculo falam todos línguas diferentes e nunca se compreendem. Cada um compreende a coisa a sua maneira. Isso nos leva a uma definição muito interessante da compreensão, a compreensão é uma coisa que pertence ao círculo interior da humanidade e não nos pertence de modo algum. Se certos homens do círculo exterior se dão conta de que não se compreendem uns aos outros e se sentem a necessidade de se compreender, devem tentar penetrar no círculo interior, pois só ali a possibilidade de compreensão mútua. As diferentes espécies de escolas servem de portas pelas quais os homens podem passar para o círculo interior. Penetrar, porém, num círculo superior àquele no qual nasceu, exige do homem um trabalho longo e difícil. O primeiro passo nesse trabalho é o estudo de uma nova linguagem. E que linguagem é essa que estudamos? Perguntarão. Agora, posso responder-lhes. É a linguagem do círculo interior, a linguagem por meio da qual os homens podem compreender-se uns aos outros. Devemos dar-nos conta de que, estando fora do círculo interior, só podemos aprender os rudimentos dessa linguagem. Mas já esses rudimentos nos ajudarão a compreendermos uns aos outros melhor do que poderíamos fazê-lo na falta deles. Cada um dos três círculos interiores tem sua linguagem própria. Estudamos atualmente a linguagem do mais exterior desses círculos interiores. Aqueles que pertencem a esse círculo estudam a linguagem do círculo intermediário, e aqueles que pertencem ao círculo intermediário estudam a linguagem do círculo mais interior. Se me perguntarem como se pode provar tudo isso, por isso, responder, lhe sei que isso só poderá ser provado pelo prosseguimento do estudo de si mesmo e da observação de si. Se descobrirmos que o estudo deste ensinamento nos permite compreendermos e compreender os outros ou ainda certos livros ou certas ideias, melhor do que podíamos fazê-lo antes e, em particular, se descobrimos certos fatos precisos que testemunhem o desenvolvimento de nossa nova compreensão, isto será, se não uma prova, pelo menos um sinal de possibilidade de prova. Não devemos esquecer que, do mesmo modo que nossa consciência, nossa compreensão não está sempre no mesmo nível. Eleva-se ou baixa continuamente. Isso quer dizer que, em dado momento, compreendemos melhor e que, em outro, compreendemos menos bem. Se notarmos em nós mesmos essas diferenças de compreensão, estaremos em condição de compreender que há, realmente, uma possibilidade primeiro de se manter nesses níveis superiores de compreensão, depois, de ultrapassá-los. Em segundo lugar, se encontrário com outros pessoas, puderam ser inserido, e um aspecto para devolver a ação de os outros, durante, de volta a seu estudo. Perceberam-se no mesmo número de vítimas, e não somente de让-se combinar o que se contraem. Enso точно deverá ter a coragem e a coragem e a propósito de desas virtuosas ou de cidadãos. Tu conheçam que, em todas as alta regras, se fazem as iluminadas, com a coragem e a coragem. Mas o único é que podemos acessar de inserir que causa da violência de tesourados, Na realidade, se desejarmos entrar em contato com homens mais desenvolvidos que nós e compreendê-los, deveremos trabalhar para mudar nosso ser. Devemos voltar agora ao estudo dos centros, assim como ao estudo da atenção e da lembrança de si, pois são os únicos caminhos que levam à compreensão. Há fora a divisão em duas partes, positiva e negativa que, como vimos, não é a mesma nos diferentes centros cada um dos quatro centros é dividido em três partes. Correspondem essas três partes à própria divisão dos centros entre si. A primeira parte é mecânica, emocional e intelectual, e inclui os princípios instintivo e motor, com o sem predominância de um deles, a segunda é emocional, e a terceira é intelectual. O diagrama seguinte indica a posição dessas partes no centro intelectual. O centro intelectual está dividido em duas partes, positiva e negativa, e cada uma delas se divide em três partes. Assim, pois, o centro comporta, de fato, seis partes. Cada uma dessas seis partes subdivide-se, por sua vez, em três, mecânica, emocional e intelectual. Só falaremos, porém, dessas. Portanto, porém, as pessoas mexam no meio da vida, e tambémすas duas partes e das palavras, como muitas coisas da nossaAllah em TIA das vezes. Mas quais são as coisas que se faziam em uma parte negativa? Os ec ailmentes, os resultados da sua vida derrubada, sem que a humanidade, um outro dos céuts, suspeito e um dos céus sem acessor, e com o seu coração. Portanto, há muitas pessoas que estão acabando. É tudo o que deveria fazer normalmente, isto é, se as outras partes fizessem seu próprio trabalho. Nunca deveria ela responder as perguntas que se dirigem ao centro por inteiro, nem tentar resolver os problemas dele e nunca deveria decidir nada. Infelizmente, o fato é que ela está sempre pronta a decidir e responde sempre a toda espécie de perguntas, de maneira muito estreita e muito limitada, com frases feitas, expressões de gíria e chavões políticos. Tudo isso, como muitos outros elementos de nossas reações habituais, se tornou a vida de um aparelho formatório, sem jamais recorrer às outras partes de seu centro intelectual. Para todas as necessidades imediatas da vida, para receber as influências e responder a elas e para deformar ou rejeitar as influências se o aparelho formatório é mais do que suficiente. É sempre possível reconhecer o pensamento do centro formatório. Por exemplo, o centro formatório parece poder contar apenas até dois. De fato, ele divide todas as coisas em dois, bolchevismo e fascismo, operários e burgueses, proletários e capitalistas, e assim por diante. Devemos a maioria de nossos clichês modernos ao pensamento do centro formatório, e não somente a maioria de nossos clichês, mas todas as teorias populares modernas. Talvez seja possível dizer que, em todas as épocas, todas as teorias populares provém do aparelho formatório. A parte emocional do centro intelectual é constituída principalmente pelas emoções intelectuais, ou seja, o desejo de saber, de compreender, a satisfação de saber, o descontentamento por não saber, o prazer da descoberta, e assim por diante, embora todas essas emoções também possam manifestar-se em níveis muito diferentes. O trabalho da parte emocional exige atenção plena, mas nesta parte do centro, a atenção não exige esforço algum. É atraída e retida pelo próprio assunto, frequentemente sob o efeito de uma identificação que se designa habitualmente pelo nome de interesse, entusiasmo, entusiasmo, paixão, ou devoção. A parte intelectual do centro intelectual comporta a faculdade de criar, construir, inventar, descobrir. Não pode trabalhar sem atenção, mas a atenção, nessa parte do centro, deve ser controlada e mantida pela vontade e pelo esforço. Regardez-me, em seguida, a minha visão de um estado, a sua visão de entrevista o centro de que a sua visão aceita a parte imediata, não é necessária a força, a sua visão de 視as sensíveis. A tarefa comum devem ter efeito deidenciar, pois, quando a gente não tem que saber o que é o que a pessoa que tem, a sua visão, após uma visão de um espírito da minha visão em espírito, o que é a faculdade da coragem? Não será necessário para a sua visão de verem. E a maneira que eu precisar vejo os seres que o conheço, a sua opinião é a sensibilidade. Mas a sua visão de se apósito depoisestra estará com a visão de ser em uma vista do momento em que a96. e como fazemos, se a gente não se pode tentar fazer. sitä, pois o mesmo princípio se aplique a todos os centros, embora talvez não seja fácil distinguir as partes intelectuais nos outros centros e especialmente no centro o que a gente postura de 80 menos tempo e a de 30 anos de vida. Depois de novos anos depois desse tipo, a gente sentia o que tinha feito. Para tudo o que tinha feito, a gente tinha feito, né? Bom, eu não sabia de vez que a gente fosse escritura. O que a gente posta de nenhuma forma de acessar de um lugar grande, para que a gente possa ficar se desesperada, a gente aquela é uma coisa que ele custou. em uma multidão, de fazer parte de uma multidão, a atração pelas emoções coletivas de todas as espécies, a tendência a afundar por completo nas emoções mais baixas, meio animais, crueldade, egoísmo, covardia, inveja, ciúme, etc. A parte emocional pode ser muito diferente segundo as pessoas. Pode comportar o senso do humor ou o senso do cômico, bem como a emoção religiosa, a emoção estética, a emoção moral, e nesse caso, pode levar ao despertar da consciência moral. Mas, com a identificação, pode converter-se em algo muito diferente, pode ser muito irônica, zombeteira, sarcástica, pode ser má, obstinada, cruel e ciumenta, embora de maneira menos primitiva que a parte mecânica. A parte intelectual do centro emocional, com a ajuda das partes intelectuais dos centros motor instintivo, detém o poder de criação artística. No caso das partes intelectuais dos centros motor instintivo, necessárias à manifestação da faculdade criadora, não estarem bastante educadas ou não lhe corresponderem em seu desenvolvimento, esta faculdade pode manifestar-se nos sonhos. Isso explica a beleza, às vezes maravilhosa, dos sonhos de certas pessoas que, por outro lado, não são nada artistas. A parte intelectual do centro emocional é também a sede principal do centro magnético. Quero dizer que, se o centro magnético só existir no centro intelectual ou na parte emocional do centro emocional, não será bastante forte para que sua ação seja efetiva e será sempre suscetível de cometer erros ou de fracassar. Mas a parte intelectual emocional do centro emocional, quando está plenamente desenvolvida e trabalha com toda a sua potência, é um caminho para os centros superiores. No centro motor, a parte mecânica é automática. Todos os movimentos automáticos que, na linguagem corrente são chamados, instintivos, lhe pertencem, assim como a imitação e a capacidade de imitação, que tão grande papel desempenha na vida. A parte emocional do centro motor corresponde, sobretudo, o que é a ideia de que a gente tem que se encontrar com a ideia de que a gente tem que ser bem com a ideia. A parte emocional, 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 a parte emocional. A parte emocional do centro emocional é um instrumento muito importante e muito interessante. Quem tenha tido ocasião de fazer bem um trabalho físico, não importa qual, sabe que cada espécie de trabalho exige muita invenção. Devemos inventar nossos pequenos métodos próprios para tudo o que fazemos. Tais inventos são o trabalho da parte intelectual do centro motor, como são muitas outras invenções do homem. O poder que os atores possuem de imitar, a vontade e a voz, as entonações e os gestos dos outros, provém também da parte intelectual do centro motor, mas, quando esse poder de imitação atinge um grau superior, exige ao mesmo tempo o trabalho da parte intelectual do centro emocional. O trabalho do centro instintivo permanece, para nós, muito obscuro. A parte intelectual ocupa um lugar muito grande e muito importante. No estado do centro emocional, de consciência de si ou quando dele se está próximo, pode-se entrar em contato com a parte intelectual do centro instintivo e colher, assim, muitos dados sobre o funcionamento da máquina e sobre suas possibilidades. A parte intelectual do centro instintivo aparece como um cérebro por trás de todo o trabalho do organismo, um cérebro que nada tem em comum com o do centro intelectual. O estudo das partes dos centros e de suas funções específicas exige um certo grau de lembrança de si. Sem se lembrar de si. Mesmo, não se pode observar durante tempo bastante longo ou com bastante clareza para sentir e compreender a diferença entre as funções provenientes das diversas partes dos diferentes centros. O estudo da atenção, melhor que qualquer outra coisa, revela as partes dos centros, mas o estudo da atenção exige, por seu turno, um certo grau de lembrança de si. Cedo compreenderão que todo o seu trabalho sobre si mesmo depende da lembrança de si e que, sem ela, ele não pode fazer nenhum progresso. E a lembrança de si é um despertar parcial ou o começo de um despertar. Naturalmente, e isso deve ficar muito claro, nenhum trabalho pode ser feito no sono. Muito obrigado por assistir este audiobook. Antes de você sair, compartilha este vídeo para quem fizer sentido para você. Aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like. E se você gostou do livro e gostaria de adquirir ele para você ou presentear alguém, acessa o link na descrição e compre pela Amazon. Tenha um ótimo dia! Até a próxima!